Vou passar uma parada aqui que ninguém tá fazendo por enquanto. Uma forma muito boa de fazer depoimento. Que é aumentar a tua taxa de abertura de e-mail pra caramba. Muito assim, drasticamente. Presta atenção. Isso é avançado, pessoal. O conteúdo aqui começou bem já. A gente saiu de 18 pra 650 mil de faturamento em 30 dias. Um for produto. Dois anos, o mesmo produto. A mesma VSL, a mesma lead vendendo na rede de pesquisa. Eu literalmente consigo fazer centenas de criativos por dia dessa parada. Caramba, esse rapaz é bom. E ele converte muito. 35% de conversão. Só que melhor do que a conversão, era como o ticket médio subia. Ele aumentava em tipo 40%, velho. Pô, altas dicas aí, hein, pessoal. Ó, dinheiro grátis aqui, hein. Se a tua taxa de abertura desse e-mail, velho, não for muito mais alta do que o normal, velho, não sei o que é que você faz. Eu te dou uma mentoria, de graça. Reclama aí nos comentários. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast Segredos da Scala, que é o podcast aqui do VTURB. E se você não me conhece, eu sou o João Campos. Sou um dos cofundadores do VTURB. E no podcast Segredos da Scala, a gente traz pessoas aí que já escalaram seus negócios, já escalaram suas ofertas, pra que eles possam aí te ensinar uma, duas, talvez três coisas que eles já fizeram. E aí tu aplica em teu negócio e escala ele também, beleza? Então, hoje, tá? Eu tô com um convidado aqui, que ele é um cara muito inteligente, muito interessante. E ele é engraçado também. Ele é lá da Paraíba. Paraíba, velho. Da Paraíba, tá. Não é da Bahia, tá, pessoal? Não falei isso. Da Grande Bahia. É, da Grande Bahia. Ele tá desde 2019 no mercado digital. Ele é copywriter de resposta direta. Já fez dropshipping, já fez infoprodutos. E hoje em dia ele tem uma operação de nutracêuticos que fatura milhões por ano. E hoje, tu vai contar pra gente aí um pouco sobre como que é a tua operação, como que... Aliás, como que tu chegou nesse nível em primeiro lugar. Tá. Pra daí a gente passar umas dicas aí pra galera aí, que eu acredito que eles vão se beneficiar disso. E meu convidado é o Lucas Nóbrega. Mano, bem-vindo. Valeu, Fih. Tamo junto. Sempre um prazer te encontrar, vixi. Ah, é? E... É, velho. É legal. Tipo, tu é um cara legal. A gente sempre troca uma ideia boa. Ah, valeu. Eu também... Eu acredito que tu também é uma pessoa legal. É, velho. Enfim. E, porra... É... Um prazer, velho, estar aqui. Eu tenho certeza que esse papo, velho, vai ajudar muita gente. Muita gente. Não, sem dúvida. É, inclusive, galera, eu já vou abrir o jogo aqui. Eu e João, a gente resolveu passar muito conteúdo técnico. Quer dizer, o máximo que a gente puder. Então, eu vou contar pouca historinha. Que ninguém... Véi, vocês já sabem da nossa história, né? E tal. Então, tipo, vamos só tentar passar conteúdo de valor mesmo. Enfim, vai ser legal, velho. É, da minha história o pessoal já deve estar cansado de saber mesmo. Porque tem vários conteúdos meus aí no podcast. Mas a tua aí eu quero abordar pelo menos um pouquinho. Tá. Pra dar um contexto, assim, pro pessoal. Pra galera ver, sei lá, tipo, que todo mundo vem de baixo, sabe? Até porque, eventualmente, talvez tem algum desafio ali. Que é o desafio que o cara tá passando aqui, sabe? Porque a verdade é que, assim, cara, gente do teu nível no Brasil tem pouquíssimos, assim, que dá pra contar no dedo, cara. As pessoas que realmente conseguem escalar no mercado digital. E porque é difícil, né? Tu criar uma oferta ali, fazer a oferta funcionar. Cara, é, assim, as pessoas subestimam, né? O tanto de esforço que precisa. Eu vi um cara, não sei quem foi, acho que foi o Ormose. Ele tem um vídeo dele que ele fala que as pessoas subestimam o tanto, o volume de trabalho que é necessário pra ter sucesso. Exatamente. E, véi, comigo foi a mesma coisa. Eu subestimei muito no começo. E eu só comecei a ter noção depois que eu comecei a sentir um negocinho ali de resultado. Sim. E, pô, eu pensei, caramba, eu me matei agora pra ter só esse pouquinho aqui. Então imagina o que é que eu vou ter que fazer pra chegar onde, enfim, onde eu tô almejando e tal. Sem dúvida. Mas, ué, velho, foi bem puxado. Desde o começo, até hoje é puxado. Não, sem dúvida. Os desafios só mudam, né? Mas o esforço é tão grande quanto. Sim. Esse negócio do Hormose que tu falou, cara, e é doido porque eu tava vendo isso essa semana, mano. Esse, é, eu acho que eu vi no, não sei, no Twitter. Agora não é mais Twitter, agora é X, né? Essa parada aí. Mas ele falou isso aí, cara. Ele disse que quando tu percebe o quão foda é fazer uma coisa só, tu vai ser humilde e entender que tu não consegue fazer várias. E é por isso que eu acho muito doido quando tem empresários, assim, que fazem várias coisas, mano. Eu não consigo fazer isso. Eu faço uma coisa só, já mal feito ainda, entendeu? Tipo, aos trancos e barrancos ali, sabe? Com, tipo, tudo na loucura. E tem gente que tem 300 mil empresas, cara. Eu não sei como é que eles fazem isso, mano. Pra mim isso é... Aliás, eu tenho uma ideia de como é que eles fazem. É, você sabe. É, mais ou menos assim. É muito, sei lá, o cara tem muita mídia, daí ele consegue entrar com a mídia ali e delegar pra várias pessoas ali. É, tipo, eu também sou assim, velho. E eu acredito muito que isso é um dos grandes problemas do cara que tá começando. Ele quer abraçar o mundo, né? E acaba, pô, o cara faz drop, tenta, tipo, um mês de drop, aí dá errado, aí tenta fazer info. Quando vê ele tá fazendo os dois ao mesmo tempo e nenhum tá dando certo. Enfim. E pra mim foi desse jeito. Quando eu decidi focar em uma coisa, de fato, foi que as coisas... Foi que começou a dar certo. Eu comecei a ter algum resultado ali. Mas é isso, é difícil. Até hoje é difícil, né? Você lidar com algumas coisas. Mas o segredo é a gestão, né? É você delegar e tal. Sim, sem dúvida. Enfim. Tá, mas o Lucas... Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer, tá? Pra gente iniciar aqui nossa... Nossa mentoria aqui que tu vai me dar. Porque aqui, pessoal, o podcast é uma mentoria, né? Eu meio que trago o moleque aqui, o convidado, e faço perguntas pra eu aprender alguma coisa. Cara, como que tu fez, tá? Pra começar no digital, assim, pra tu ter essa tua operação de nutracêuticos que fatura milhões aí. Tá. Eu trabalhava como vendedor de imóveis planejados na loja da minha mãe. Minha mãe tinha uma fábrica e uma loja de imóveis planejados e aí eu trabalhava com ela e tal. Isso é caro, né? Porra, tô fazendo uma casa agora, mano. É caro, velho. É caro pra caralho isso aí, tá louco. E tipo, eu fui saber agora quanto é hoje, e é muito mais caro do que na minha época, e eu já achava muito caro. Enfim. E eu trabalhava lá como vendedor e tal, e eu gostava de vender, só que eu não ganhava tão bem assim. Tipo, eu ganhava um salário mínimo e uma comissão em cima dos projetos que eu fechava. Então, tipo, dava uma grana legal, mas não era nem de perto o que eu queria ganhar. Apesar de novo, eu queria ganhar grana, velho. E todo mundo, quando é novo, já quer ganhar grana, né? Sim. E aí eu comecei a ver formas de ganhar, de fazer mais grana. E a primeira coisa que eu encontrei assim, que eu tive de ideia, foi fazer um aplicativo de desconto. Então, basicamente, era uma recorrência. Você pagava ali cinco reais por mês, em troca de você ter ali desconto em 30, 40 estabelecimentos lá da minha cidade natal, que é João Pessoa. E, no fim das contas, o que aconteceu foi que eu achava que precisava de muito menos grana do que realmente era necessário. E, do meio para o fim, eu quebrei porque os desenvolvedores... Velho, você trabalha com desenvolvedor, né? Lógico. Então, velho, o desenvolvedor olha para você e fala, ó, eu vou precisar de X horas de trabalho. De 55 horas de trabalho. Quem é você para dizer que ele vai precisar de 5 ou de 3? Velho, você vai ter que pagar. E não é barato, né? Hora de desenvolvedor e tal. Nem um pouco. Então, eles chegavam toda semana e diziam, ó, vou precisar de tantas horas, vai ser tanto. E eu só pagava, 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 enfim. E aí, chegou um momento que eu quebrei, porque faltou grana e eu não tinha quem me financiasse dali para frente. E eu comecei a pensar, velho, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, foi nesse momento que eu fiz aquela pesquisa clichê que todo mundo faz, né? Como ganhar dinheiro online. Cara, essa pesquisa aí já deu muita grana para muita gente. Véi, essa pesquisa é o começo da carreira de muita gente. Enfim, e aí, bicho, eu comecei, eu encontrei o dropshipping e eu entrei num curso de um cara chamado Cláudio Cassawara. Ah, conheço, claro. Porra, fiz o curso dele e tal. Era muito barato na época. Enfim, mas deu muito certo. Porque eu fiz a minha primeira venda com uma semana. Só que aí aconteceu o primeiro erro, assim, meu primeiro erro. Foi, tipo, eu estava vendendo uma réplica de Apple Watch e custava R$50,00. E o meu CPA foi de R$25,00. Olha só, R$25,00 de CPA. Caramba. Aí, eu pagava R$25,00 pelo produto. E aí, eu empatei e eu pensei, essa merda não funciona. Véi, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso que não funciona? Véi, diga aí, eu fiz uma venda rapidinho e aí já desisti. Porque eu não tive lucro na primeira venda. Eu empatei, velho, na primeira. Cara, que loucura isso. Pois é, eu desisti, velho. Enfim, e aí eu passei um tempo sem fazer mais nada. Só que do meio para o fim eu percebi que eu teria que voltar para o drop. E aí, eu voltei e tal. Fiz um curso com outro cara dessa vez, que se chama Janderson Marcos. E foi com esse cara, velho, que a parada virou, de fato, pela primeira vez para mim no digital. Porque ele me mostrou uma parada de Google Shopping e não sei o quê. E, velho, esquece essa parada de produto campeão. Você tem que ter um catálogo bom e tal. E o Google vai fazer o trabalho para você. E, velho, dito e feito. Eu fiz essa parada, segui essa metodologia dele. E tive meus primeiros múltiplos seis de faturamento. Cacete, de cara assim já, mano. Foi tipo com 35, 40 dias. Caralho. É, velho. Tipo assim, ele chegou para mim e falou, ó, esse tipo de produto aqui é o que vende. Faz dessa forma aqui. Esquece essa parada de produto campeão e tal. E segue firme. Pô, deu ruim, então. Tu pagasse ali, sabe, 500 contos no curso. Ah, deu. Não, o de Janderson eu paguei uma mentoria mesmo com ele. Foi um pouquinho mais caro e tal. Mas, velho, voltou muito rápido. Tu acha que esse caminho aí das mentorias aí é uma coisa que é interessante a pessoa começar fazendo no mercado? Ou tu acha que... Ou não começar fazendo, né? Mas, sei lá, tu acha que é uma coisa interessante de se fazer aqui no mercado brasileiro? Ou tu acha que é melhor aprender por outros meios? Cara, então, se você sabe inglês, eu recomendo que você pegue conteúdo lá de fora. Mas, como eu acredito que a maioria não sabe, né? A maioria que está assistindo aqui, pelo menos, e tal. Eu acho legal você começar com a mentoria e tal. Só que, qual é o problema? O pessoal hoje vende curso com o nome de mentoria. É. Não tem um acompanhamento ali. Sim, sim. Não consigo falar contigo dez horas da manhã. Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. O que é que eu faço? Não. É um curso gravado e tal. Mas, assim, velho, eu acho que pode ser um começo. Principalmente se você está com pouco caixa, né? Agora, tudo que fez eu virar o jogo até hoje foi um acompanhamento mais próximo. Então, tipo, todos os cursos que eu fiz foi... me ajudou de forma mais complementar e tal. Mas, enfim, o que virou a chave mesmo pra mim... Duas coisas. Duas coisas. Mentoria, essas mais caras, e investir em networking. Ah, boa. Porque, nossa senhora, velho. O tanto que eu aprendo trocando ideia com colegas que eu conheci em mastermind, ou então em grupos fechados que não necessariamente são masterminds e tal, enfim. Até em jantar, né? Ontem mesmo no nosso jantar lá. Em jantar, velho. Eu te dei a dica lá do call center lá, te dei o contato da mulher lá, né? Velho, olha isso. Qual o valor disso? É verdade, é. Entendeu? E isso aconteceu muito já comigo. E eu falo pra os meus amigos, velho, vocês não tem noção do tanto que eu já ganhei por causa de jantares, por causa de conversa informal com amigos do mercado, enfim, tomando cerveja, entendeu? Não, sem dúvida. Esse negócio, cara, que tu falou da mentoria, tu consegue... Tu falou, né? Mentoria e networking. Essencialmente seriam as pessoas ali que estão te dando a experiência delas e tu tá aproveitando a experiência delas pra tu crescer o teu negócio, né? Exato. E aí tem duas maneiras de tu ter essa experiência aí na tua vida. A primeira delas é com o tempo, que tu compra na experiência, tu usa o teu tempo ali pra tu passar pelas dificuldades e eventualmente conseguir ali ter teu conhecimento ali e saber o que dá certo. Sim. Ou então tu não usa tempo, tu não paga com o tempo, tu paga com o dinheiro e tu compra a experiência de alguém pra aquela pessoa ir ali e te dar aquela experiência e tal, te mentorar mesmo e fazer com que tu chegue no resultado mais rápido. Exato. E daí é muito interessante porque as pessoas, elas sempre querem comprar com o tempo, só que tem um certo nível que tu tem que começar a comprar com o dinheiro, né? Se tu tem mais tempo disponível, se tu tá começando, aí tu vai começar com o tempo. Mas se tu já tem grana, aí tu vai pagar... é melhor tu pagar com o dinheiro, pagar com o grana ali. Com certeza. Principalmente nesse nosso mercado, bicho. As coisas acontecem muito rápido, muito rápido, satura rápido, o que tá funcionando muda rápido, enfim. Então se você... Hoje, todos os meus amigos que estão em um nível similar ao meu, ou próximo, ou acima, velho, todos, sem exceção, eles escolhem pagar com o dinheiro. Ninguém mais tem essa parada de tipo, ah, eu vou fazer um curso, vou passar 30 dias aprendendo e tal. Não. O cara contrata, quem sabe, e acabou. Entendeu? É mais... Sim. É, não. Isso é o ideal, é. É. Mas aí, beleza. Daí tu conseguisse fazer virar ali com os teus múltiplos seis ali. Fiz virar e tal. E... O que é que eu percebi com o drop? Que não era tão... Não tinha uma margem tão legal. Então, é... Eventualmente, o resultado foi caindo, eu fui trocando os produtos e tal. Mas eu percebia que a margem era muito pequena. E foi nesse momento que eu conheci um cara que também já colocou muita gente no mercado. Conheci online, né? Assim, tipo, eu entrei no Instagram dele. Quem é? E agora? O Erico Rocha, não? Não. Começa com T. Termina com Fint. Cara, meu Deus, mano. O Fint, cara, puta que pariu. É impressionante. Todo mundo que vem aqui fala desse bicho, cara. É impressionante, velho. Eu conheci muita gente que entrou no mercado de infoprodutos do mesmo jeito que eu. Entrou no Instagram dele. Não, foi. Entrou no CF dele e tal, enfim. É muito isso, é... Cara, e eu não, mano. Eu até pouco tempo atrás, eu... É porque é um dinossauro, porra. Ah, é verdade. Eu acho que eu comecei primeiro que ele. É, faz sentido. É, faz sentido. Mas é isso, porra. Cacete, velho. Tá no mercado há quanto tempo? Cara, desde 2014 ali que eu fiz o meu primeiro... 2014, o Fint tinha 13 anos. Não, tô brincando. Mas enfim, ele era... Ele não tinha começado ainda, eu acho. Ah, não sei. É, talvez. Talvez, talvez. Enfim, e aí eu entrei enxagrando ele, ele falando de infoprodutos e tal, PLR, parará. E eu percebi o seguinte. Então quer dizer que com esse modelo aí, eu não tenho custo de envio, eu não tenho custo com o produto, eu... Enfim, eu só tenho custo de... Do tráfego, do imposto e de fazer o produto uma única vez. Velho, eu quero essa parada. E aí eu entrei no CF dele e eu aprendi lá muita coisa. Fiz o meu primeiro produto de relacionamento. Vendi através de TSL, né? Que é carta de vendas. Modelei uma carta de vendas da Empiricus. Não tinha nada a ver com o meu nicho e tal. E deu certo? Deu certo pra caramba. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Tu acha que vale a pena fazer isso de tu pegar cartas de vendas de nichos muito diferentes assim e dar uma modelada boa pro teu nicho? Não. Então por que que tu... Aliás, mas pra ti deu certo no passado, né? Deu. Mas hoje em dia tu não... Eu não recomendo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, existe uma parada que se chama... Quer dizer, eu não sei se o nome real dela é isso, mas é o script do nicho. Tipo, tu já ouviu falar sobre essa... Tô ligado. Tipo assim, é... Aquela parada de estrutura que o Alan fala. Exatamente isso. Mas o pessoal... Pô, isso é avançado, mano. Isso é muito bom, pô. Isso é avançado. O pessoal, o conteúdo aqui começou bem já. Então, essa parada aí é legal de passar pra galera. Fala pra eles, fala pra eles. Vamos gostar. É o seguinte. Pra você fazer, por exemplo, você quer entrar no nicho de dores articulares. Qual é a forma mais certeira, mais assertiva, né? Que eu vou ter a maior chance de dar bom ali. Que eu posso começar. Primeira coisa. Você vai pegar as ofertas que estão dando certo hoje. E você vai dissecá-las com relação à estrutura. Então, você vai, por exemplo, ver o VSL. Transcreve ele, né? Faz o seguinte. Baixa o VSL. Sobe lá na tua conta de YouTube. Espera a transcrição ficar pronta. Você vai pegar, jogar essa transcrição no chat EPT. E vai pedir pra o chat EPT organizar a transcrição. Quando ele organizar essa transcrição da copy. Você passa pra Word. E você vai estudar aquela parada. E você vai separar a copy daquele cara. Que já tá vendendo milhões. Por blocos. Então, ali você já vai ter a estrutura que o cara utilizou. Então, por exemplo, na lead. O cara, sei lá. Começou com prova social. Passou pra autoridade. Depois ele deu um spoiler do mecanismo dele. Depois ele fez isso. Depois ele fez aquilo. Destrincha isso. Depois que você destrinchou isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua copy. Seguindo aquela exata estrutura. Que o cara já utilizou no mercado. E que já deu bom. Eu não lembro se o Allen fala isso. Mas tem uma parada que é a seguinte. Se você usar uma estrutura validada. Com componentes melhores. Se você fizer uma copy que tem a estrutura validada do nicho. Com componentes melhores. A chance de você acertar. Sem dúvida. E de dar bom é altíssima. Altíssima. Agora, se você fizer uma estrutura diferente. Com componentes melhores. Ou componentes iguais. Ou enfim. A chance de validação é muito baixa. É menor, é? É muito baixa. É completamente diferente. E a galera geralmente tenta fazer o quê? O segundo, é? O segundo. Muda completamente a estrutura. E coloca componentes até melhores e tal. Mas o fato da estrutura de persuasão ali estar diferente. Faz com que a oferta não valide. Sem dúvida. Então, cara, ele esquece de colocar pontos da estrutura que são vitais para aquela parada dar certo. Enfim, o fluxo de ideias não fica tão legal. Sem dúvida. Sem dúvida. Enfim. Uma coisa que é interessante, tá? Só para o pessoal de casa entender, tá? Porque às vezes a gente assume que tem aquela coisa... Aliás. É, a gente acha que eles estão entendendo. É, o... É, a princípio é para eles entenderem, né? Mas tem aquela coisa que é a maldição do conhecimento, né? Daí o fato da gente saber conceitos internos, né? Mas, ó, pessoal, a lead que o Lucas falou ali é o começo do VSL, tá? E o Allen, esse rapaz que a gente falou, é um cara lá dos Estados Unidos lá que, enfim, entende um pouco de marketing aí, daí a gente consome um pouco o conteúdo dele. Mas esse negócio, cara, da estrutura, é muito real isso daí. Cada lixo tem a sua estruturazinha ali, que é a maneira de tu vender para a pessoa e isso funciona porque as pessoas, elas geralmente têm o mesmo problema, têm as mesmas experiências, e daí da mesma maneira como tu vende para uma pessoa com aquela sequência de argumentos ali, tu consegue vender para outra pessoa também com a mesma sequência. Tudo que tem que fazer é melhorar os argumentos que estão dentro da sequência ali em si para tu ter uma sequência que é a sequência que funciona para o nicho, só que ela é muito poderosa. Exato. E daí é isso, isso daí funciona extremamente bem essa parada aí. Tipo assim, não é uma coisa que vai te dar uma garantia que vai funcionar essa nova copy tua, mas vai melhorar muito a qualidade do resultado final ali e a chance de converter. Cara, assim, eu vou te falar que quando a gente entendeu isso daí, a taxa de validação de ofertas cresceu muito. porque no nicho de rejuvenescimento, pelo menos, que é o nicho que eu mais trabalhei, sabe? É um nicho muito bom, cara. Tem LTV alto, o ticket médio muito alto, as pessoas entendem que é um tratamento, elas continuam usando o produto. Não é tipo emagrecimento, o cara tomou ali e, ah, foda-se. Sim. É um nicho muito bom. E, cara, é sempre a mesma estrutura. Sempre, 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 sempre. E funciona muito, é tipo, ah, o problema é esse, aí aqui tá uma metáfora do problema, a solução é essa, aqui tá uns antes e depois, sabe? O tipo de prova que tá ali até, a gente chegou a otimizar tanto isso, cara, que até os componentes eu diria que estão otimizados, assim. Sim, legal. É, isso é muito interessante. Só que, assim, cara, um contraponto que eu tenho com isso daí, né, é que eu recomendo pras pessoas o seguinte, faz isso, coloca uma versão pra tu testar a mais, sei lá, próxima possível ali do negócio, porém, se tu conseguir fazer paralelamente uma coisa diferente, faz também. Porque se essa coisa é diferente e acertar, aí geralmente é uma coisa que converte muito, sabe? E, às vezes, rola isso, de tu botar um negócio estranho ali diferente que, pá, essa dica aí que me deu foi o Gary Bencivenga, no curso dele lá, o 100th Seminar, tá ligado isso daí, não? Sim, eu sei. Ele fala lá, é. É, tipo, essa parada é uma boa pra quem já tem um certo caixa, né? É, sem dúvida. Tipo, o cara que tá começando agora, eu recomendaria ele tentar fazer o mais próximo possível ali do script e do nicho, né? Mas, de fato, velho, quando, é, tipo, a gente vê isso acontecendo, às vezes, no mercado, né? Eventualmente, um cara faz uma parada completamente diferente e, quando ele escala, né? Quando o cara acerta a mão ali, bicho, nossa senhora. Ele fica famoso no mercado. Sim, mas é raro, né? É raro. E, cara, até o nicho de ganhar dinheiro, se tu for ver, tá? É muito padrão, assim. Tipo, é a mesma formulazinha, troca apenas qual que é o mecanismo e, eventualmente, sei lá, um pouco da história. Mas a estrutura ali, tipo, pá, 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 é todo igualzinho e sempre funciona, sempre tá certo. É legal demais isso, bicho. Sim. E eu não fazia isso. E eu percebi, na prática, que, de fato, ajuda. É, tipo, eu não sei porque a galera quer inovar. É porque o pessoal tem uma crença que, ah, porque todo mundo tá usando essa estrutura. Então, não vai funcionar. Vai funcionar se você utilizar essa estrutura validada com componentes melhores. A galera quer usar os mesmos componentes, com estrutura diferente. É. Aí, velho, não vai de bom. Aí tu faz o, tipo, o tiro no pé duplo, a tira dos dois pés. Não só usa a estrutura errada, é como usa os componentes que a galera já tá usando. É, exato. Já tão sofisticado. Exatamente. Aí o negócio não dá certo e o cara não sabe porquê. Enfim. Engraçado. Mas... Mas quando tu pegou lá Empiricus lá, daí o negócio funcionou pra ti. Tu... Deu bom. Conseguiu converter ali. É, foi uma copy que vendeu, chegou a vender 35 mil por mês. Eu tava maluco nessa época, porque a margem que ela tava me dando, faturando 35 mil por mês, era, tipo, o dobro da margem que eu conseguia no drop, vendendo 100 mil, 150 mil. Caramba, mano. É. Então, eu fiquei maluco. Dei um resultado muito legal. E aí eu decidi focar toda a minha energia em infoprodutos. E, porra, eu precisava fazer um VSL, né? Eu não tinha feito nenhum VSL ali, até o momento. Eu não sabia nem por onde começava. Tipo, onde é que eu vou encontrar narrador? Onde é que eu vou encontrar editor? Eu não sabia nada. Enfim. E... Eu sempre fui assim, meio... Eu sempre acabo querendo complicar um pouco as coisas. Hoje eu sou menos assim, mas naquela época eu não pensava, tipo... E se eu simplesmente for atrás em site de freela? Eu nem sabia de site de freela também. Enfim. E aí, o que foi que aconteceu? Teve um outro cara que lançou uma mentoria. E eu chamei meu sócio pra entrar na mentoria desse cara. Igor Neves, o nome dele. Ah, o Igão. Igão. Ele veio aqui no podcast também. Pois é. Igão, porra. É um cara muito do bem. E ele nos ajudou. É, o Igão é gente boa. É. Ele nos ajudou a fazer a nossa primeira VSL. E foi através dessa nossa primeira VSL que a parada... Velho, a gente aceitou assinar a V de ganhar dinheiro de verdade, assim, pela primeira vez. Cara, por que que tu acha que tu saiu acertando tanto assim, cara? Porque, tipo, parece que, sei lá, tu botou a mão no negócio, o negócio... É, mas, assim, ó. Tipo, a gente errava até acertar a mão. Entendeu? É porque eu tô resumindo, mas a gente, por exemplo, esse produto, esse primeiro infoproduto que eu fiz de TSL, velho, eu errei no começo ali, nos testes e tal. Só que qual é a parada? A galera desiste rápido. Eu não desistia. Mas, assim, é, de fato, se você for... É porque tu fala de taxa de assertividade, né? A minha taxa de assertividade é alta. Mas, tipo, eu faço pouco também, né? Se eu fosse igual a... Porque tem cara aí que faz, tipo, duas ofertas por semana. Eu não faço duas por semana, velho. É, tipo... Enfim, mas a minha taxa de assertividade ainda é alta. Sim. Mas, enfim, aí eu fiz esse VSL aí, de um nicho de saúde, que ninguém tava rodando no Brasil. E, velho, a gente acertou a mão, assim, tipo, depois de um tempo, né? Quebrando a cabeça, tomando bloqueio e tal. Quando a gente acertou a mão, nossa senhora, velho. Era assim... Eu me senti o Bill Gates, velho. O que, velho? Tipo, era outro nível, velho. Foi outro nível. Quanto é que vocês começaram a faturar? Velho, a gente tava pagando, assim... É até legal falar essa parte. A gente começou... Primeiro mês foi 5 mil de faturamento, velho. 5 mil. E a gente pensou, velho. A gente fez errado mais uma vez, assim. Tipo, não vai dar bom e acabou. E aí, um belo dia... Olha que loucura, velho. Um belo dia a gente tentou subir anúncios que não eram vendendo produto. Eram anúncios de aquecimento de conta. Tipo, foto de paisagem. Enfim, esse tipo de coisa. E a gente subiu... Uma das fotos foi a foto de uma mesa. Aquelas fotos de estoque. De uma mesa cheia de tempero e tudo mais. E a copy do... Tipo, o texto do anúncio falava sobre o problema. E esse anúncio, velho. Horrível. Bizarro. Que a gente queria fazer aquecimento da conta. Ele entregou pra gente... O ticket 197 que a gente trabalhava. Ele entregou pra gente um CPA de 25 reais. 20 reais. E a gente olhava assim e dizia, velho. O que é que tá acontecendo? Entendeu? Então, tipo, ali foi... Aí a gente começou a escalar. Sim. E, pô, pra resumir a minha história nos infoprodutos, a gente... Com esse produto a gente chegou até um faturamento de 300 mil por mês. Com uma margem muito boa. Muito boa. E dali em diante esse produto foi morrendo. A gente começou a criar outras ofertas. E a gente chegou até uns 550 mil de faturamento mensal. Tudo com info. Tudo com info. E como que tu fazia pra criar essas ofertas aí que chegaram nesse faturamento aí? Tá. Porque isso daí, cara, é uma coisa que já é muito, tipo, alto nível, assim, sabe? Tavas fazendo múltiplos seis dígitos por mês ali com os seus infoprodutos. É, tipo... Eu não sei, velho. Eu achava que a gente... Eu sempre me considerei, assim, um pouco... Um nível abaixo da galera. Porque eu fico olhando... Eu não sei se é porque eu olho muito alto. Tipo, eu não sei. Tu é assim também hoje? O que é? Tipo, tu olha pra um pessoal que tá a um nível muito acima do teu e tu se sente atrasado? Ah, sem dúvida. É direto. É normal, é. Mas eu olho pra uns caras muito... Tipo, uns bichos muito nidges, assim. O pessoal do mercado, cara... É... Eu não acredito mais muito, assim, no que os caras falam, assim. Porque é... É... O pessoal aumenta muito, entendeu? Pois é. Tipo, nessa época eu acreditava em tudo. Aí eu pensava que a gente tava muito atrasado. Enfim, aí... É... Não com info, cara. Tu fazer múltiplo... Tu fazer isso aí com info é complicado, mano. Não é tranquilo, não. E tipo... Aí, beleza. Como é que a gente fez, basicamente? Essa nossa primeira oferta era de um nicho de saúde. Então, meu pai é médico. E eu cheguei pro meu pai e perguntei pro meu pai. Pai, o que é que o senhor acha disso aqui? Tipo... Ele olhou e falou, ó... Esse nicho é bom. Nesse nicho a galera tem uma dor muito grande. E aí, eu acreditei nessa parada e fiz a oferta. E fui atrás de ofertas que já estavam rodando lá fora. A gente encontrou uma oferta que era muito fraca no Clickbank. Muito fraca. Tipo assim, não era nem de longe. Tipo, era top 2 mil no Clickbank. Caralho. Era muito ruim. Eu nem sei se tem top 2 mil, mas era bem fraca. E aí, a gente viu as dores que o cara trabalhava ali. E não dava pra trazer a copy pro Brasil, porque era bem diferente. Assim, culturalmente falando. Completamente diferente. E aí, eu falei pra Lucas, né? Que é meu sócio. Velho, a gente vai precisar fazer uma copy. Do zero. Ficando separado. Então, a gente pegou um outro elemento ali de dor. Fez a nossa oferta. E foi essa oferta que, de fato, virou pesado pela primeira vez. E... Aí, beleza. Quando ela morreu, a gente começou a trabalhar diversos nichos. Então, a gente fez outros nichos de saúde. Fez nicho de renda. Nicho de relacionamento. Porra, trabalhou o que dava grana, velho. Assim que a gente olhava e dizia. Ah, tem uma galera escalando nesse nicho. A gente fazia. Sim, entendi. E aí, chegou o momento também de a gente... Porra, fulano agora tá escalando latã. Né? Escalando lá pra fora e tal. Vamos fazer? Vamos, velho. Outra pancada de escala que a gente teve. Ah, é? Nossa senhora, bicho. Outro momento. Você não vai se lembrar. Mas teve uma vez que você me falou de YouTube. E aí, eu falei. Velho, YouTube. YouTube escala. E aí, tu falou pra mim. Ó, foi uma das nossas principais fontes de tráfego. Se não a principal fonte em tal época. Eu não lembro quanto foi que você falou. E aí, eu fiquei, tipo, chocado. E foi outro momento que a gente teve uma baita escala com infoprodutos. Mas, enfim. Mas, só pra eu entender então. Tu pegou e aí, tu tinha uma gama de ofertas ali. É. Eu cheguei a ter, tipo, seis ofertas no ar. Só que, e todas elas tu criou da mesma maneira... Aliás, usando aquele negócio da estrutura que tu falou pra mim. Tu olhava como é que era a estrutura das ofertas lá fora. Sim. Aí, tu pegava e tentava melhorar os componentes. Exato. Não tendo um pitch similar ali. É, exatamente. No caso das ofertas que eu vendi lá pra fora, eu fazia até de forma mais simples. Eu pegava a oferta que deu certo aqui no Brasil, há um certo tempo atrás. E eu, tipo, literalmente, cheguei a traduzir a oferta e botar lá pra fora. E, tipo, obviamente, eu fazia alguns ajustes ali por causa da cultura e tal. Mas, dava certo, velho. Isso daí, isso é uma alavanca muito poderosa, né? Com certeza. Tu pega uma coisa que já tá funcionando aqui no Brasil, que tu tá rodando ali. E aí, tu traduz isso daí. Ou uma coisa antiga, né? Que já funcionou também. Traduz ali, bota pra rodar lá fora, aperta o botão e vê o que vai acontecendo. É, tipo, eu nunca gostei muito de modelar. Modelar do jeito que a galera faz hoje. Mas, eu cheguei a fazer essa parada de pegar uma oferta que já deu bom, por exemplo, em 2017, 2018. E botar lá pra fora. Ela é exatamente como era aqui no Brasil. A gente traduzir e botar lá pra fora, porque eu sabia que lá fora não tinha aparecido nada semelhante a essa oferta que pra gente era muito batida. Então, bicho, teve pelo menos aí dois produtos nossos do nicho de renda que a gente escalou muito, muito no YouTube. Então, enfim, foi uma parada que deu certo também. E o interessante, cara, é que isso daí é uma coisa que, isso é feito há muito tempo no mercado. Só que as pessoas, elas querem fazer apenas latã. E dá pra tu fazer isso em tudo. Dá pra tu rodar na França, dá pra tu rodar na Alemanha. O pessoal das antigas lá... Aliás, o que é o pessoal das antigas, né? É o Arthur... Teus amigos. É, o gordo profissional lá, o Adriano. E o Marcos Wecker, né? Da FMAX lá. Ele... Eu chamo eles dos cavaleiros do submundo, sabia disso? É. Porque, bicho, os bichos, eles tiveram que correr pra gente andar, entendeu? Os caras deles que desbravaram tudo, eles que fizeram as trilhas ali. Os caras são brabos. Mas aí, na época lá deles, eles falavam pra mim, cara, tu tá com esse negócio aí, pô... É muito fácil tu jogar isso pra fora e ganhar um monte de dinheiro. Só que o meu era físico, não era infoproduto. E daí eu falei, como assim que é muito fácil jogar essa porra pra fora? É impossível jogar isso aqui pra fora. Não, cara, é tranquilo, a fábrica é dois toques e tal. E a gente chegou a vender o Renova na Nigéria. É, você falou. Na Nigéria, pessoal, pensa isso. E na França também, graças ao Arthur. Velho, foda. A gente é brabo, é. Enfim, velho. E aí a gente fez essa parada. Só que, assim, falando mais da questão técnica, do que é que eu recomendo pra quem tá começando hoje, é porque, assim, a galera pensa o seguinte, ou eu modelo uma oferta que já tá rodando, modelo... O que é modelar, assim, o que a galera faz que tu falou que tu não gosta muito? Eu queria que tu explicasse em detalhes, assim. Tá. Só pra contextualizar, eu e o João, antes da gente começar a gravação, eu tava falando mal de várias pessoas aqui do mercado. Isso é verdade. É verdade, é. Que copiam. Copiam a galera. E eu fico doente de raiva com isso, velho. Mas, enfim, voltando, né? O que é modelar que a galera faz? É copiar. Literalmente, eles pegam e trocam palavras. Velho, modelar não é isso. Modelar é você pegar uma oferta e você destrinchar bloco por bloco o que é que o cara quis fazer com aquilo ali. Quando ele se apresenta, ó, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o forçador. Eu sou transformado em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho graduação nisso, eu já atendi mais de 50 mil pacientes. O que é que ele quis dizer com aquilo ali? Ele quis passar o quê? Que ele é uma autoridade. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um bloco similar àquele ali com o objetivo de passar a autoridade. Então, essa é a parada de modelar. É você entender o que o cara, tentar entender o que o cara quis fazer com aquele bloco ali e fazer um outro bloco do zero semelhante. Então, enfim, modelar é isso, né? A galera só troca palavras. Sim. Engraçado que tem um espectro aí, né? Nesse modelar, assim, de um lado, a gente tem, tipo, cópia integral. Sim. Ctrl-C, Ctrl-V. Do outro lado, no outro espectro, tem, tipo, sei lá, tu entender ali isso que tu falou de estruturas e tal. Sim. Fazer uma coisa super indireta. Mas aí tem várias coisas no meio aqui também, né? Dá pra tu, sei lá, uma coisa que daria pras pessoas fazerem nesse sentido é que daí, não seria copiar, só que tu não teria que criar uma coisa tão do zero assim, por exemplo, pô, o cara... É o mecanismo. É, o mecanismo, pegar um mecanismo de outro, botar ali, ou então, sei lá, pô, aqui, como tu falou, eu sou o doutor tal, aí minhas credenciais são essas, minha autoridade é essa, aí essa sessão de copy, tu pode pegar uma coisa de uma outra oferta, um outro nicho, sabe? E aí tu pegar aquilo ali e colar isso na tua estrutura. Eu faço uma parada que eu não sei se você faz, é, quer dizer, talvez você já tenha feito, que é o quê? Tem duas formas de você separar um swipe file, né? Quer dizer, deve ter algumas mais formas, mas, enfim, eu conheço duas. Mas explica o que é um swipe file pra galera aí primeiro. Tá, swipe file é um arquivo que você, é um arquivo pessoal seu que você vai salvar ali coisas legais relacionadas a ofertas que já estão rodando no mercado. Então, no nosso contexto seria isso, né? Um swipe file. É um arquivo de furto que chama, né? Então você vai salvar ofertas que você viu rodando e que, pô, tem uma copy legal, enfim, esse tipo de coisa. É, criativos, leads, tudo que tu achar interessante, que tu acha que, pô, isso aqui é uma coisa interessante, no futuro talvez eu poderia usar isso aqui. Tu joga ali na tua pastinha ali. Eu gosto de organizar por nichos. Eu gosto por nicho. Nicho, é. Mas tem várias organizações, né? Tu vai falar uma agora, provavelmente. É, eu vou falar uma que eu fiz já. Eu tenho o mesmo swipe file dividido de duas formas diferentes. Uma forma é por nicho e a outra forma é por bloco. Ah, boa. Sacou? Então, tipo assim, eu tenho um bloco de leads. Um swipe file de leads, um swipe file de histórias, um swipe file de, como é que chama Product Buildup? Ah, sei lá, transições para o produto, não sei. É, tipo, como é que o produto, eu tenho a parte da historinha que mostra como o produto surgiu. Então eu tenho essa parada também. Então tudo isso dividido. Então quando eu vou montar a minha copy, quando eu já descobri qual é a estrutura que funciona, né? E eu vou só montar, eu vou lá nesse swipe e eu tenho ali várias opções diferentes, né? Enfim, que eu posso modelar e colocar. Sim, e isso é muito poderoso, cara. E assim, é por isso, mano, o pessoal fala pra mim, João, tu é um dos maiores copywriters do Brasil. Eu não acho, pô. Acho que é. Mas eu não sou, porra. Eu tenho argumentos pra te dar. Tá, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas depois eu te convenço aqui na volta. Mas tipo assim, ó, mano, eu já fiz muito disso. Tipo, pra caralho, mano. Assim, ó, eu já li tanta copy, mas tanta copy, que às vezes eu tô escrevendo um negócio, e eu lembro assim, pô, mas teve aquela copy do Zezinho de 1900 e não sei o que que ele falou tal coisa. Sim. Aí eu pego aquilo ali e aí jogo isso. Eita, derrubei o microfone aqui. Poderoso. Deu ruim aí, Will. Tá de boa? Ah tá, desculpa aí, pessoal. Mas aí eu pego aquela copy lá de longe e falo, cara, isso aqui daria pra aplicar hoje. Aí puxo isso daí e jogo pra cá, sabe? Um exemplo disso, tá, que eu achei muito interessante. Vou contar uma história pro pessoal. Tinha uma copy de carvão ativado que eu tava fazendo. Carvão ativado é pra clarear o dente, né? Sim. E daí eu tava com... Eu vi lá tal que o negócio meio que é um pó preto, que aí tu coloca ali na escova de dente, coloca na boca, escova o dente e em teoria ele vai clarear teu dente. Aí eu comecei a pesquisar sobre o produto. E tinha um concorrente. E eu vi como é que era a copy dele e tal, achei que eu conseguia fazer melhor. Aí fiz a minha, botei pra rodar. E nos comentários o pessoal tava falando assim, cara, isso aqui é horrível, porque isso aqui vai lixar teus dentes e aí vai estragar teu dente e tal. E daí eu pensei, pô, será que realmente isso faz mal? Aí se fizer mal eu não vou vender, sabe? E daí eu comecei a pesquisar e eu descobri que não, mano, que tem um negócio chamado de RDA, que é a abrasividade do dente. Sim. E daí, quanto mais for esse valor do RDA na tua pasta, mais a pasta come o dente. Ela lixa o dente. Quanto menor for, aí não lixa. É a mesma coisa, sei lá, tipo, do diamante, que é super duro, e grafite, que é super mole, sabe? Aí beleza. Daí eu fui ver qual que era o RDA do carvão ativado e eu descobri que ele era menor do que as pastas de dente que clareiam o dente. E daí eu pensei, caramba, mano, olha que interessante isso. É, o carvão ativado é mais seguro que a pasta de dente normal. E daí eu lembrei, cara, de uma cópia antiga, que a headline era assim, descubra por que esse médico diz, eu não bebo água há 30 anos. E daí eu achei muito interessante essa headline, porque, pô, é uma coisa muito curiosa, né? Por que o cara não toma água? E daí eu juntei essa headline, que eu vi antigo, com esse negócio da pasta de dente que eu descobri, e daí eu escrevi uma headline assim, em Native Eds, tá? Descubra por que esse dentista diz, eu não uso pasta de dente há 30 anos. Cara, o CTR foi surreal, assim, cara, e no Facebook também, tá? E vendeu, mano? Eu posso falar o nome do produto aqui? Pode. Era o Carbo... Carbo Blanc. Carbo Blanc, eu já ouvi tu falando, velho, desse produto. É? É legal ver essa parada aí. É? Pô, foi muito bom. Isso daí veio de como? Do que a gente tá falando, né? A gente viu que, pô, lá no passado tinha essa headline, tinha esse ângulo aqui. Aí eu, pesquisando sobre o meu produto, eu descobri que tinha uma história similar que encaixaria nesse ângulo, que é um ângulo que é validado. E daí eu pensei, mano, eu vou botar isso aqui pra rodar, porque vai ser uma paulada. E daí, no Facebook, o CTR foi absurdo, o Native Eds também foi absurdo, vendeu nos dois. Só que depois aí começou a bloquear ali e tal, e era um ângulo muito indireto, né? E daí, por ser muito indireto, todo mundo que falava, como assim, não é pra usar pasta de dente? E aí o cara clicava ali, e aí depois pra transicionar aquilo ali pro mecanismo da parada era um pouco difícil, assim. Mas como o CTR era muito grande, compensava. Mas vendeu bem. Cara, não vendeu muito bem, não. Vendeu, sei lá, é... É, mais ou menos, assim. Mas não foi o suficiente pra ser um estouro. Ah, tá. Mas eu fiquei muito feliz com esse ângulo, assim. Eu achei muito interessante. Ficou muito bom, velho. Se a gente explorasse mais, cara, melhorasse ali a parte do mecanismo, a conversão aumentaria. Mas o ângulo em si, pô, o ângulo foi surreal. Cara, e Native Eds, deu 2% do CTR, mano. Sabe o que é isso? Eu sei. É coisa pra caralho, mano. Se tu tem 1%, já tá tipo, pá, aí 2%. Eu tenho certeza que alguém que tá assistindo vai modelar essa headline que tu falou agora. E que a gente vai ver algumas por aí rodando agora. É, essa headline é boa, pessoal. Então, modelinha aí, tá? É, mas velho, mais importante até tu falar onde é que tu encontrou essa parada. Foi, tipo, foi em livro antigo, né? Cara, isso aí não. Isso aí foi em swipe file online. Eu acho que era o swiped.co. Mas era, tipo, um material, tipo, essa headline, ela tava em uma parada muito antiga? Era antigo. Ah, saquei. Era antigo, é, sem dúvida. Em jornal, né? Em jornal. Ah, saquei. É porque, assim, o formato que eu vi, ah, isso é interessante falar, né? Dos formatos. Porque antigamente era tudo, chegava uma carta na tua casa, né? É, velho. Aí depois foi mudando. A galera não sabe disso, não, pô. Acho que eles não sabem, é. Fala aí, velho. Olha como é difícil, como era difícil no passado. É. Quer explicar? Tá, beleza. Antigamente, né, pessoal, o que que acontecia? Pra, não tinha esse luxo aí que a gente tem hoje já, Facebook, YouTube. Não, era no peito, na raça inteira, no coração. Tu tinha que mandar uma carta pra casa do teu possível cliente ali. Ele abria a carta e falava, cara, que porra é essa? E daí ele lia a carta ali e tu tinha que convencer o cara a ir no correio, tá? Botar a carta ali com dinheiro ali, com um chequezinho ali, pra depois receber o teu produto. Então era infinitamente mais difícil do que é hoje, tá? É. Infinitamente. E daí depois que a carta parou de funcionar, os caras começaram a mandar daí revistas, que era uma revista disfarçada ali de, de, é, aliás, era uma carta de vendas, uma mensagem de vendas disfarçada de revista. Aí revista parou de funcionar, começaram a mandar livros. Porra. Aí livro parou de funcionar, aí... Não só lembra dessa do livro, não. É, eram os bookalogs. Tem a carta de vendas, aí o magalog. O magalog o que que é? É magazine e catalog, que é tipo revista e catálogo. Aí juntos os dois eles chamaram disso. Aí o bookalog é book, que é livro e catálogo. E, é, o livro lá, cara, tem uma promoção do Gary Bensey Venga, que era o pequeno livro negro dos segredos. The Little Back Book of Secrets. É, cara, porra, vendeu pra cacete isso aí. É muito, muito bom. É um livro, que o livro é uma carta de vendas pra vender um produto depois. Só muda o formato ali. É, e teve um cara que ele mandava, ele chegou a mandar por correio, é, uma nota de um dólar, né, pra galera. É o Gary Halbert, isso aí. É, mas como é que foi essa campanha, velho? Essa campanha foi massa. Ele mandava o dinheiro, e daí ele falava assim, Oi, tudo bom? Como você viu, tem uma nota de um dólar aqui, é, na sua carta de vendas. Aliás, na sua carta. E eu fiz isso por dois motivos. Primeiro motivo, pra pegar a tua atenção, porque eu te mandei uma nota de um dólar, então eu tenho certeza que você vai ver. E o segundo motivo, é porque o que eu vou te falar aqui, pode fazer você ganhar muito dinheiro. E eu achei que uma nota de um dólar, era uma boa maneira de pegar a tua atenção pra falar sobre isso. Então aqui tá a história, daí começa a COP. E o cara lia tudo. Porra, quem é esse maluco que me deu uma nota de um dólar. É, o Gary Halbert, ele era foda. E percebe que esses ângulos, isso é muito interessante, cara, porque na COP tu consegue fazer uns ângulos bem específicos pro teu nicho. Tipo assim, ah, surgiu essa coisa nova aqui que resolve esse problema de maneira única. Aí, por exemplo, num, sei lá, um nicho de rejuvenescimento. Surgiu uma descoberta aqui que essa proteína aqui pode fazer você rejuvenescer aqui e tal. Enfim, alguma coisa única ali que aconteceu. Então tem isso. Só que também tem coisas que não tem nada a ver com o nicho, nada a ver com o fato de ser único. É uma coisa que é realmente uma quebra de padrão, uma coisa contrária. E algo novo, algo que é só dependente da tua criatividade. Tipo essa parada da nota, sabe? Não tem nada a ver com... Aliás, tem um pouco a ver que é ganhar dinheiro. Mas é uma coisa que o Gary Halbert, ele teve ali na cabeça dele. Tipo, ah, vou fazer isso aqui, vamos ver o que acontece. E fez, e deu certo, e começou a escalar pra caralho. Pô, velho, eu acho muito massa. Muito massa essa parada. A galera não estuda os clássicos, velho. Não estuda. É porque assim, velho, por um lado, o cara que tem pressa, eu não recomendo que ele estude também não, né? Eu também não, é. Mas... Explica pra ele o que são os clássicos aí que tu falou. Então, galera. Os cursos que a gente vê à venda hoje e tal, tipo, por exemplo, se eu fosse dar uma mentoria, se o João fosse dar uma mentoria, você tá recebendo a ponta de um telefone sem fio. Tipo assim, o cara que descobriu essa parada, sei lá, o Gary Halbert, o Claude Hopkins, Gary Bencivenga, Clayton Makepeace, quem mais você fala? Ah, tem Rodine Schwartz, Robert Collier. Velho, esses caras aí, esses nomes, pesquisa depois, porque são esses caras que, de fato, colocaram no papel a teoria sobre o que a gente faz hoje. Tipo, eles estudaram, de fato, essa parada que a gente faz hoje, né? Eles criaram, é. Então, tipo assim, você pode ir na raiz desse conhecimento, ou você pode pegar esse telefone sem fio. Esses caras fizeram isso, aí teve fulano que aprendeu com esses caras e passou pra ciclano, que aprendeu com fulano, e foi passando, 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 até chegar em você. Então, você pode ir direto lá na fonte, entendeu? Sim. E é muito fácil hoje, né, velho? Tipo assim, você consegue tudo isso, velho. Assim, tu ir lá na fonte é muito fácil mesmo, porque tá tudo online, né? Não tem que ir lá. Só que é chato pra caramba. É chato. Aí que tá o porém, né? É a mesma coisa, sei lá, tu estudar física. Tu pode pegar o livro que tá ali, e ver o que o teu professor tá falando ali, ou tu pode pegar o princípio do Newton. No princípio, tu vai, tipo, saber tudo que ele tá falando lá, tu vai ver a raiz da parada, só que vai ser mais complicadinho. É. O que eu indico pra galera é muito assim, olha, se tu quer ser copywriter, copywriter. Aí tu vai fazer essa parada aí. Vai pros clássicos aí, porque tu tem que ter essa base. Mas se tu quer só ganhar dinheiro, daí, cara, os clássicos talvez não sejam... Ninguém vai ter paciência. É, é mais chatinho, é. Aí, o que eu recomendaria seria fazer o que tu falou de, tipo, ver o que tá funcionando hoje no mercado, eventualmente fazer uma mentoria do que tá rolando hoje, tu vai pegar o telefone sem fio, mas é o que tá funcionando ali, sabe? Tu não vai entender direito o porquê que as coisas estão funcionando. É, velho, essa é a parada, né? É. E às vezes entender é bom. Se tu entender, cara, tu... Aliás, às vezes não. Entender é bom. É o ideal. E se tu entender, tu consegue fazer esses paralelos que eu falei aqui, né? Tipo, pô, vai pegar uma headline lá de 1970, e aí tu entende que, pô, isso aqui poderia ser aplicado hoje. Aí tu recicla aquele ângulo, coloca pra hoje, manda bala. Eu tenho a impressão que você só consegue, de fato, inovar se você entender como é que a parada funciona. Claro. Então, tipo, como é que você... Assim, você pode até entender um pouco do... Como é que a parada toda realmente funciona na cabeça do cliente através desses materiais de hoje. Só que eu acho que é mais fácil você entender vendo esse... Esse material mais chato de estudar. Entendeu? Sem dúvida. Eu tenho essa impressão. Tipo, eu não... Velho, eu não sou de ler. Eu não gosto muito de ler. Eu prefiro, enfim, assistir documentário, assistir... Enfim, não sou muito o cara da leitura. Mas eu sei, por exemplo, que ler é parte do meu trabalho. Então, eu leio como meu trabalho, entendeu? Tipo, tem colega nosso... Tu gosta muito de ler? Pra caralho. Pois é. Tipo, tu tem prazer em ler. Eu não tenho prazer em ler. Mas eu sei que faz parte do meu trabalho como copy. Então, eu fiz questão de ler. Velho, quase todos esses. Entendeu? Um ou outro eu não li porque eu achei incrivelmente chato e eu deixei pra depois. Mas, enfim. Eu acho que quando você pega um pouco desse material e depois começa a tentar colocar em prática hoje, né? No mundo de hoje e tal. Velho, sai muita ideia boa. Sem dúvida. Muita ideia boa. Essa parada aí que você falou de tipo, ó, eventualmente o cara faz uma coisa muito diferente e dá certo. Eu acho que a chance de você conseguir fazer uma parada muito diferente e dar certo acaba sendo muito maior quando você entende o que é que esses caras estavam passando. Entendeu? Enfim. Cara, eu vou até te dizer, tá? Eu acho que os primeiros 80 milhões de reais que eu faturei no digital foi tu usando essa fórmula que eu te falei aí. Pô, tu é rico pra caralho. Tá, mas não é lucro, pô. Não é lucro. Galera, esse cara tem um pirão, né? Não, mas não é lucro, não, pô. Se fosse lucro... Matei de vergonha. Ele me falou o lucro dele, galera. 95%. Nossa, que ideia, pessoal. Aí sim, esse podcast aqui ia tá voando, tá? Não ia ter a moto ali atrás. A gente já tá aqui, ó. Tá voando, velho. É porque não dá pra manchar o estúdio aqui, galera. Tem 12 pessoas aqui, galera. Mentira. Tô brincando, galera. Mas, tipo assim, ó. As primeiras campanhas que eu fiz, cara, era muito disso. De pegar uma coisa do passado. Sim. Aí entender mais ou menos o que o cara fez. E aí replicar e trazer hoje no formato atual. Velho, tu já pensou... É porque, assim, com certeza você já pensou nisso, mas é muito difícil, velho. Tu descobrir uma parada do... Tipo, 100% nova, né? Não, é. Exatamente. Isso tá reservado pro gênios. Pro Einstein, entendeu? É absurdo, velho. E a galera quer encontrar. Aí eu falei... Tipo, uma vez eu tava ensinando pra uma galera os tipos de mecanismo. Tem, tipo, mecanismo transubstanciado. Já ouviu falar desses... Enfim. Transubstanciado, tácito, mecanismo existente, né? Quem fala disso é o... Todd Brown. Todd Brown, exato. E aí, velho, o brasileiro, o copyright brasileiro, ele criou um outro tipo, que é o mecanismo inventado. Tá ligado? Tem três ou quatro tipos que existem, e aí o brasileiro criou um novo tipo, que é o mecanismo inventado. É tipo assim, ele criou, ele inventou que essa água aqui, ela é a fonte da juventude. E, velho, ele vem dessa parada pesada e tal. Não, o brasileiro é foda, cara. É, pô. Os caras são criativos. O Brasil é o país que a galera mais descobre coisa, pô. Enfim. Mas, velho, se eu... Poderia, velho, é pós, né? Cara, mas sabe por que isso dá certo, mano? Eu já refleti isso. Eu falei, cara, por que o Brasil tem tanta sura assim? É porque o país, ele é muito protegido, cara, por regulamentações. Tipo, pra um gringo anunciar aqui é complicado. O gringo não sabe o que é boleto. Ele não tem ideia de que dá pra parcelar. Parcelar é uma coisa muito do Brasil. lá fora nos Estados Unidos tem... Tipo, tu quer parcelar? Tem que contratar um serviço que faz o parcelamento pra ti, sabe? Então é uma coisa mais complicada, assim. E daí, como tem 220 milhões de pessoas aqui, ninguém fala inglês. É foda pra caralho pro estrangeiro entrar. O que acontece? O Brasil é dos brasileiros. Aí, os poucos marqueteiros que tem aqui que fazem essa parada e não falam inglês também, aí eles, cara, ah, vou tirar isso aqui do universo e dar bunda aqui, sei lá. E aí o negócio vai, cara. É, velho. Tipo, é engraçado ter porra, né? Mas qual é a parada? Isso acaba queimando o mercado, né? Com o tempo. Porque é muita mentira, velho. É muita mentira. É impressionante, pô. Chega a ser bizarro. E assim, a galera não... Velho, você não precisa mentir. Você não precisa descobrir algo novo. Existem várias formas de você encontrar um mecanismo pra o seu produto. Por exemplo, uma das formas é você pegar algo que à primeira vista é comum, né? E você mostrar aquilo por um ângulo, né? Como se fosse algo completamente absurdo, né? Diferente e tal, inovador. Tem uma outra forma também que é tipo aquele... Velho, eu acho genial o da Luckstrike. É o... Tipo assim, você pega um ponto do seu produto, uma característica do seu produto, é uma feature, uma funcionalidade, né? Que ninguém tá falando, né? E que você pode utilizar aquilo como um grande diferencial. Então, por exemplo, do Luckstrike que a gente tá falando aqui... Ah, sim. Já fiz isso também. É, tipo, dá pra fazer com muita coisa essa parada. Que é o quê? Basicamente, por exemplo, essa água aqui. eu pego e eu digo pra você, ó, essa água aqui do VTURB, ela é diferente porque ela é duplamente filtrada. Só que o que ninguém sabe é que toda água é duplamente filtrada. Só que ninguém tá falando disso, então você sai na frente porque você tá, né? Tu tem a capacidade de sofisticar o mercado referente a essa promessa que tá se fazendo. Exato. E eu não inventei porcaria nenhuma. Ela realmente é duplamente filtrada e tal, enfim. E a galera fica querendo fazer esse novo tipo de mecanismo, que é o mecanismo inventado. Eu vou dar um nome pra essa parada. Não sei qual ainda, mas enfim. E o primeiro mecanismo que eu fiz, aliás, não o primeiro mecanismo que eu fiz, mas a primeira cópia de múltiplos oito dígitos, qual que foi a estratégia dela? Eu vi que tinha muita gente vendendo colágeno, só que ninguém falava nada além disso, tipo, do porquê que o colágeno é melhor. É sempre a mesma coisa. E daí eu percebi que tinha vários tipos de colágeno, não sei se são 16 ou 28 tipos de colágeno, esqueci, mas é pra cacete, são muitos tipos. E daí cada um deles serve pra alguma coisa. Então o colágeno tipo 2, o C2, que é o nome dele, ele serve pra articulações. Então ele melhora ali pra adornar junto. No entanto, o colágeno do tipo 1, tipo 3, é pra pele. Eu achei muito interessante isso, eu falei, cara, nem todo tipo de colágeno serve pra pele. E daí eu fui ver os colágenos que estavam sendo vendidos em farmácia, todos eles eram do tipo 3 e 1 e muitos outros, então era meio que uma mistura ali. E daí o meu colágeno, ele também era igual deles, era do tipo 3 e 1 ali e tal. Só que ninguém tava falando isso, ninguém tava dizendo que o colágeno era do tipo 3 e 1 pra pele. E daí qual que foi meu pitch de vendas ali? Primeiro, eu precisava desse mecanismo, que eu precisava falar, cara, ó, os outros colágenos que tem aí, talvez não seja colágeno pra pele, tem 28 tipos de colágeno. Chances são que não é o colágeno pra pele, porque o pra pele é mais caro, então eles querem diluir ali o colágeno, então é complicado tu comprar colágeno de farmácia porque tu não sabe qual é a procedência, o meu aqui é colágeno do tipo 3 e 1 que vai pra pele, então se tu tomar esse aqui vai dar muito mais resultado e tal, esse aqui é o correto pra tu tomar, esse é o meu mecanismo. Então eu só falei aquilo que as pessoas estavam... Esse cara aqui lá é inteligente, viu? É, assim, eu achei, deu certo, foi uma boa sacada, e daí eu botei ali, vendeu, só que o doido é que como é uma coisa que é muito simples, que as pessoas já, tipo a colágeno, todo mundo sabia o que que era. Se eu falasse alguma coisa referente a colágeno no começo, aí eu ia perder a pessoa. Então eu precisava de alguma coisa, algum segredo, algum elemento de curiosidade muito grande pra sugar a pessoa pra cópia e fazer ela construir o mecanismo e depois que ela construir o mecanismo, depois que ela entender o porquê que é diferente, aí sim eu revelo pra ela esse tal de segredo que é o que eu prometi pra ela. E daí eu criei uma headline que era do Gary Halbert, que eu vi num jornal, a headline do jornal era uma coisa mais ou menos assim, essa mulher de Hollywood, ela jura que ela não fez cirurgia, ela só usou esse creme aqui. Uma coisa assim, tá? Ele tem várias headlines sensacionalistas. Aí eu peguei uma headline similar a essa, aliás, falei besteira, não era essa aí não, era uma headline de problema-solução. Ah é, conheça a incrível cola egípcia usada por dermatologistas que tem medo de cirurgia plástica, essa era a headline. E daí a pessoa pensava, cara, o que é cola egípcia? Que porra é essa, mano? E daí era uma pegada Gary Halbert, usada por dermatologistas que tem medo de cirurgia plástica. Então tipo, conheça a cola egípcia, elemento de segredo, que é uma prova, usada por dermatologistas, mais prova ainda, porque o dermatologista usa, que tem medo de cirurgia. Então é uma coisa que é tão bom quanto cirurgia, mas é pra pessoas que não querem fazer cirurgia e tem essa opção aqui, que é meu público. E daí eu juntei tudo isso e o cara pensa, cara, que porra de cola egípcia é essa? E daí eu falo, antes de te contar cola egípcia, eu quero te contar como aparecem as rugas. Aí assim, assim, assado, tem que ir pro colágeno, mas não qualquer colágeno tem que ser colágeno do tipo correto. E esse colágeno do tipo correto que é chamado de cola egípcia. Então eu coloquei o segredo, suguei o cara pra mensagem, botei um mecanismo ali, que é uma coisa que as pessoas já viam na farmácia ali, só que não tava sendo anunciado. E daí eu peguei essa coisa que não tava sendo anunciada, botei no mecanismo ali, cara, deu super certo. Tipo, múltiplos oito dígitos, cara, de faturamento nessa mensagem, sabe? Muito bom, velho. Cara, foi muito, essa mensagem foi muito bom, me deu muito dinheiro isso daí, fiquei felizão. Cara, uma outra parada que eu acho legal a gente falar, agora que você falou, você acabou falando muito da headline que você utilizou, né? Tipo, como gancho ali e tal. Tipo, uma parada que eu percebo é que a galera não sabe fazer gancho, velho. Tipo, assim, o pessoal não treina, sabe? Tipo, como é que você faz criativo hoje? Você faz a mesma... Qual é a forma que você constrói criativo? Você separa em dois blocos ali a copy? Geralmente tem o gancho... E o corpo? É. Tem o gancho, aí tem o corpo ali, o valor, né? Que tá entregando o conteúdo pra pessoa e depois tem o CTA. CTA. Basicamente são esses três elementos. uma parada que eu demorei muito, bicho, pra colocar em prática é justamente esse jogo de combinação, né? Entre gancho e body. E aí já é uma dica muito boa que eu posso dar, que é a seguinte, não só pra a construção de VSL, né? Você testar lead ali e tudo mais, que acaba sendo um gancho, né? De certa forma. como pra criativo é você, tipo, velho, faz dez criativos, dez criativos não, dez ganchos e faz, tipo, cinco bodies. Você vai ter cinquenta criativos ali na sua mão. A galera não faz isso. Velho, todo mundo testa um criativo completamente novo por vez, né? Tipo, um novo gancho e novo body, um novo gancho e novo body, um novo gancho e bota no ar e, tipo, não, aí, porra, um deles valida e aquilo ali fica rodando e o cara não faz mais nada, não faz otimizações. Ele nem sabe como é que otimiza. Então, tipo, eu acho que uma dica muito boa que eu posso dar é essa. Faz dez ganchos e faz, porra, mais cinco, dez bodies que você vai, pega, numera cada um desses, joga no chat EPT, gancho um, gancho dois, gancho três, até o gancho dez, body, body um, body dois, body três, até o body dez e chega no chat EPT e fala, ó, cria combinações, todas as combinações possíveis entre esses bodies e esses ganchos e me passa. É isso que a gente faz hoje. E aí, eu pego essas combinações que ele me deu, passo pra o nosso editor e ele me entrega. Velho, eu literalmente consigo fazer centenas de criativos por dia dessa parada. Através disso aí. Entendeu? Sim, isso é uma dica muito boa. E, velho, dá muito bom, pô. Dá muito bom, porque quando você encontra um gancho que funciona, eu fico utilizando aquele gancho que deu bom, só trocando bodies, testando novos bodies ali. E a forma, a velocidade pra otimizar é muito rápida. E eu faço isso não só com criativo, eu faço isso com pré-VSL, eu faço isso com lead, eu também faço, né, enfim, teste padrão de lead. E, velho, é muito importante, né? Não, excelente isso aí. Tu falou muito agora dessa parada da headline, pra advertorial, headline é muito, é, assim, absurdo, né? Sim, eu já consegui quadruplicar a conversão, cara, com uma headline diferente. A galera não, velho, o pessoal só pensa em mecanismo. É impressionante, velho. Essa parte da atenção, cara, que, porra, tu fazer a pessoa parar ali pra ela consumir a tua mensagem, essa é de longe a parte mais sensível da mensagem. E aí, se tu fizer alguma coisa que a pessoa realmente pare e te olhe, aí, pô, 80% do trabalho tá feito, sabe? Aí, os outros 20% ali é tu conseguir um mecanismo bom que converta. Só que a sacada também é que, às vezes, esse mecanismo, ele meio que dá o material pra tu fazer esse teu ângulo, esse teu gancho em primeiro lugar. Se teu mecanismo é uma merda, talvez você não consiga nada interessante pra falar ali no começo, né? Sim. Mas uma coisa que funciona também, tá? Aliás, isso aí que tu falou, tá? Tipo, de, cara, testar vários começos de anúncios, começos de... Variações. É, variações ali. Cara, isso daí é essencial, extremamente importante, ridiculamente importante. É o mínimo. É, eu não diria que é o mínimo, cara. É, assim, sei lá, é... Cara, é muito importante. Todo mundo que... Se tu é um anunciante decente, assim, se tu sabe o que tu tá fazendo, tu vai entender isso e tu vai testar esses começos aí. só que, mesmo assim, isso é aquele, aquele básico que mesmo os avançados, eles continuam fazendo porque dá muito certo. Cara, eu acho que isso é tão poderoso, é uma coisa tão, sei lá, tão simples de fazer e tão poderoso, né? Cara, isso é um 80.000 de uma operação de tráfego direto, sem dúvida alguma. Testar essa parte de atenção aí dos criativos. e não só tu pegar vários ângulos ali, aliás, pegar um ângulo com vários os bores ali, né? Que é o corpo do anúncio que tu falou, mas não só isso como também o contrário, né? Tu ter um corpo e uma cópia ali que converte, que pega o clique e tu testar vários ganchos pra aquele corpo ali. Isso é uma coisa que a gente faz também. Velho, essa parada é muito boa. E eu vejo a outro erro, velho, que eu acho que a gente até comentou, né? Você mostrou lá o rapaz, você viu João, ele tava me mostrando uma parada que ele faz às vezes, que é o seguinte, ele pega, aí ele encontra um cara que tá rodando e, velho, ele é tão gente boa que ele dá pitaco pra o cara corrigir a cópia dele. Então, tipo, ele encontrou um VSL rodando, aí ele viu que rodava lá no V-Turbo, falou, velho, quem é esse cara? Deixa eu ver aqui. Aí pegou, mandou uma mensagem pro cara explicando a ele o que é que ele tem que fazer, né? Sim. E era justamente um dos erros que eu mais vejo a galera cometendo, que é você tentar vender o produto, né? Tipo, no anúncio, na pré-VSL, na lead. Velho, é impressionante, a galera faz essa parada. Pessoal, tem gente que faz no Criativo, pô. No Criativo vendendo produto, né, velho? Mas sabe qual doido? Às vezes dá certo, pô. Não dá tão certo. Vai sair o CPC caro pra... Então, exatamente, é. Mas veio um cara aqui, tá aqui, o Otávio. Otávio Passos, conhece? Não, não conheço. Não conheço o Otávio? Não, eu sei quem ele é, mas eu não conheço ele. Não, o Otávio, pô, eu sou super gente boa. Ele que fez eu comprar a porra daquele carro ali, cara, ele, o Júnior. Galera, o João, posso falar com o carro? Ah, pode, eu comprei um... Ele tá com a Ferrari, galera. É mentira, pessoal, tá louco. É mentira, pessoal, é mentira. Tá bom, enfim, Ó, pessoal, dica pra vocês, tá? Vocês vão ver o podcast aqui e daí vocês vão começar a ganhar dinheiro. Não faz merda, bicho, não sai comprando carro aí com o dinheiro que tu ganhou, relaxa, a não ser que tu seja o Kaique e tu compra um carro pra daí usar de elemento de prova, pra daí vender as paradas e comprar mais coisas, aí pode ser. Mas é um ativo, entendeu? Não pega e sai comprando carro pra se mostrar aí, cara, pega o teu dinheiro e escala teu negócio. Tu vai começar a mostrar teu carro no Instagram? Eu não, tô louco. Ué, e pra que tu comprou aquela Porsche? Pra pegar... Que Porsche, mano? Eu comprei um Audi, pessoal, só isso. Um Audi, parece até que é um... Vé, vou falar, vou falar, galera, vai enlouquecer. Mas ele acelera, tá? Ele me deu uma carona pé embaixo até aqui, viu? É, não, o pau pegou, sim. E bebe também a criança, tá? A bebe do céu, cara. Eu enchi o tanque, enfim, vamos voltar pro podcast. Vamos voltar, vamos voltar. É, onde é que a gente tava? É, é porque assim, o que o Lucas tava falando, né? Cara, eventualmente eu vejo um anúncio de vocês aí, né, do VTurbe, e aí, cara, sempre que eu vejo algum VSL que tá no VTurbe, eu falo, ah, e cara, e se eu pegar alguma coisa que é idiota, eu chamo o cara no WhatsApp, né, porque a gente tem o contato de vocês, e daí eu já mando pro cara ali umas dicas ali e tal, pra ajudar. E cara, e daí o erro que o cara tava fazendo é que ele tinha depoimentos ali no começo, né, do VSL, e esses depoimentos estavam falando do produto já. Sim. Só que isso é uma idiotice, não é pra fazer isso, é pra falar do vídeo, porque a pessoa não tá pronta ainda pra comprar. Ela precisa primeiro consumir o vídeo e depois comprar. E daí, tanto o teu criativo quanto todas as etapas que vêm antes do produto, elas servem só pra vender a próxima etapa. Então o criativo, o que ele faz? Ele vende o clique, pra pessoa clicar. Aí o começo do vídeo vende o quê? Vende a próxima sessão. A primeira frase do vídeo ela faz o quê? Ela vende a pessoa em consumir a próxima frase. E a segunda frase é a terceira e vai. E aí tu vai seduzindo a pessoa, pegando mais e mais ali pra ela consumir tua mensagem, quanto mais ela consome, mora a chance de ela comprar no final. Você só vai falar do produto ali basicamente depois que você explicou o mecanismo e você vai transicionar pra como é que o produto surgiu basicamente. Exatamente. A não ser que seja uma lead de oferta pra um público quente, mas assumindo que é um tráfego frio que a gente tá falando aqui. É, verdade. E cara, e é muito doido, tá? Eu não sabia disso, mas tem muitas pessoas no mercado que anunciam pra tráfego quente. Sabe como é que eles fazem? É conteúdo pra caralho, Instagram, reels pra caralho, impulsionam todos os reels, aí cria uma audiência fodida e anunciam pra essa audiência. A maioria dos produtores que a gente vê assim, que rodam os vídeos de uma maneira meio, que eu considero meio bobinha, tipo, ah, página aberta, vídeo de vendas ali, que funciona, tipo o ladeiro, o ladeiro roda assim. Sim. É tráfego quente, mano? Eu não sabia disso. Então, eu vejo a galera rodar dessa forma pra conversão pelo WhatsApp, né? Tipo assim, você já tem que qualificar muito bem o cara que aquilo ali vai se tratar de uma venda, né, no anúncio, porque a atendente, ela não pode, né, ela vai explicar, porra, fazer uma VSL por ligação ali, não vai, né? Então, o cara já tem que saber que do outro lado vai ter um produto à venda e tal, né? Enfim, pelo menos foi isso que eu aprendi até agora. Você tem alguma coisa pra me corrigir? Cara, não sei, essa parte do WhatsApp eu não sou tão... É, é o que eu tô estudando nessa parada agora, né? Sim. Enfim, eu vi que fazem dessa forma. Mas o... esse negócio do X1 pra WhatsApp, cara, tá dando muito bom hoje em dia no mercado. Até se tu tá querendo começar aí, cara, se tu quer, sei lá, não tem tanto caixa assim, tráfego pra WhatsApp no X1 ali tá top. Mas o Lucas, desculpa, fala aí. Não, então, eu vejo muito, me preocupo muito lá na nossa operação em passar pra os copies essa questão de não tentar vender o produto, né? Os anúncios, em pré-VSL, enfim. E a diferença é grotesca quando eles erram isso aí. É tipo, retenção cai, CPC fica caro, é bizarro. E você falou de depoimento, né? O cara falando do produto, já no depoimento, uma forma muito boa de fazer depoimento. Vou passar uma parada aqui que ninguém tá fazendo por enquanto. Quer dizer, 90% não tá fazendo. Só tu tá fazendo. só eu não, quando sou os outros 10%. Enfim. Mas, lá fora a galera faz muito isso. Que é o quê? O pessoal tava fazendo depoimento no modelo de 20 pila, né? 20 pila, o pessoal, porra, grava aí, a pessoa grava, na frente uma parede branca. Oi, pessoal, gostei muito do produto. Eu tô sem dor agora. Enfim, o que é que eu faço? E o que eu tô passando pra quem me segue e tal? Você pega, marca uma call com essa pessoa que você comprou o depoimento. E, velho, faz um questionário ali com ela. Prepara 15 perguntas que você sabe que vão te entregar as respostas que você deseja e grava tudo, como se fosse no formato de entrevista. E passa pra essa pessoa o que é que ela precisa responder em cada pergunta. Velho, eu faço isso e aí eu pego os melhores momentos dessa pequena entrevista ali de 10 minutos e fica um depoimento, bicho, com a qualidade mil vezes melhor. Fica muito mais espontâneo. A pessoa fala exatamente o que é que eu... Tipo, da forma como eu quero que ela fale. Enfim, e é muito... Tipo, qual o grande problema desse formato? É que não é tão rápido. Você vai precisar botar... No meu caso, eu boto um gestor de projetos pra fazer isso. Então, ele faz todas essas pequenas entrevistas. Mas, velho, a qualidade fica muito melhor. E, tipo, o depoimento de... de 20 pila é tão batido, né, hoje, velho? Sim. Tipo, vai atrás de qualquer pessoa que não é do 20 pila e faz nesse formato. Vai dar muito melhor do que o que você tá utilizando hoje. Sim, sem dúvida. Enfim. Na de Atena lá, cara, a gente tinha... A gente contratou umas atrizes e daí deu lá o produto pra elas lá e tal, pra elas usarem. É o produto de... Ele tinha... É... Ação instantânea, né? Daí dava pra fazer umas coisas muito bizarras porque era na hora, assim. A pessoa usava e... Ah, legal. E pá. E daí... Isso aqui era muito mais caro. Porque, pô, tinha que pegar as atrizes lá no estúdio, fazer a gravação. Mas ficou uma coisa muito profissional e, tipo, o cara vê o vídeo e ele pensa, pô, o produto, no mínimo, é... Tipo, no mínimo, os caras têm grana pra investir no estúdio. No mínimo. Entendeu? Então, no mínimo, tem uma certa estrutura por trás. E daí é uma coisa que deu muito certo pra gente também fazer isso daí. Só que esse da Call, né? Tu contrata a pessoa ali, ela faz o depoimento referente ao vídeo ali. É... É muito interessante também. É barato. É, pra tu começar assim dá pra fazer, né? Porra. Eu faço até hoje, velho. Eu gosto. Mas, velho, é uma parada de você falar agora. até acho interessante a gente falar sobre isso, que é, tipo, quando investir, né, em um material é... Que, assim, vai ser mais trabalhoso ser feito. Tipo, VSL. Até hoje você faz no formato, tipo, MVPzão e tal, cinematografia, no máximo, ou você já contrata ator desde o começo, ou faz sempre com especialista? Cara, o primeiro que a gente fez, tá, era com um ator lá. Mas não era ator, né, era, tipo, a... Como é que é, cara? A mulher do irmão do meu sócio. Não sei como é que é, a cunhada. Mulher do irmão do teu sócio. Não sei se é cunhada, sei lá. Muito longe essa pessoa. É, eu também não sei como é que é o... Muito longe. Essas referências aí. Mas ela era farmacêutica, a gente falou, cara, vai tu mesmo aí. Aí ela... É, ela começou a... Ela contou a historinha lá, só que ela era muito inexperiente na câmera. Ah, tá. E aí o que a gente fez foi gravar takes dela, tipo, ah, ela conversando com alguém, ela... É, no computador, oração das coisas, deu uma grana ali pra ela e daí... Passando o creme na mão da... É. Eu já vi a sua versão aí. Ah, tá. É, daí é uma coisa mais simples assim, entendeu? Porém, sem dúvida alguma, o valor de produção, ele é muito, muito importante, né? Aí o primeiro que a gente fez que deu muito bom foi esse daí. E daí ele já veio editado completamente, tá? Ah, legal. Aí depois a gente pensou, cara, será que vale a pena fazer isso? Será que não vale a pena alterar o fluxo de produção pra que a gente consiga produzir mais vídeos com custo menor? E daí se bater algum tipo de KPI, ele... Ele... A gente... Aí sim investir mais nele, escalar, sabe? A gente começou a fazer isso também. E daí era a lead editada e o resto tudo o PowerPoint. Legal. E daí a gente fazia o vídeo inteiro no PowerPoint usando algum software. Aí depois que fazia o vídeo inteiro no PowerPoint, mandava pro editor, ele editava o comecinho ali da lead pra gente dar uma chance maior, sabe? Tanto pra oferta total quanto nos criativos, mesma coisa. Começo editado e depois PowerPoint. Cara, funcionava decente, tá? Tem vídeos nossos que estavam rodando recentemente que era mais ou menos assim. Porém, se tu botar mais empenho ali e editar completamente, a conversa aumenta muito mais. Até aquele teste A-B que eu te mostrei ali fora, né? Quando a gente tava vindo pra cá, era isso daí. Era teste A-B de valor de produção. E ó, pessoal, dica pra vocês. Edita todo o vídeo, cara. Não deixa nada de PowerPoint depois que tá validado. Faz um... Realmente coloca dinheiro ali, faz um valor de produção alto, porque faz diferença isso daí. E é um investimento bobinho que tu faz que... Que, tipo... Tu tá pagando... É o investimento mais certeiro que tu pode fazer. Tu vai aumentar o valor de produção e tua conversão vai aumentar também. Obviamente, vai fazer isso com o VSL que já tá validada. Sim. Tu não vai querer botar grana ali pra tentar validar o VSL dessa maneira. O valor de produção não vai salvar a COP ruim. Ele só vai potencializar uma COP que ela é boa. É, eu já fiz essa... Já cometei esse erro aí, velho. Eu já gastei, tipo... Uns 10 mil em um VSL de um produto do zero. Tipo, de um nicho que eu nunca tinha trabalhado. E aí, deu ruim aí por uns 2 meses e meio, 3 meses, até a gente acertar a mão. Mas, enfim, poderia ter dado errado 100%, né? Sim. E aí, teria 10 pau pro ralo. É, o princípio é... A gente sempre... É um princípio de produção, sabe? Aí, pô, tu nunca vai adicionar valor numa coisa que tu... Não sabe ainda se... Se tem uma qualidade de que ela é boa. Aí... Tipo, uma pizza. Tá fazendo a pizza, não vai botar um monte de tempero pra ver que a pizza tá... A massa tá estragada. Primeiro tu faz a massa e inspeciona a qualidade. Deu bom? Aí tu coloca os temperos. E aí inspeciona a qualidade de novo. E aí vai. Eu tava trocando ideia com um colega nosso. Você até conhece. Não vou falar o nome dele porque eu acho que ele não iria gostar. Mas... Ah, é? É, tipo, ele é bem... Ele é bem da caverna, assim. Sabe? Acho que você vai lembrar pelo que eu tô falando aqui. Sim. Mas enfim, ele me falou o seguinte. Nordestino? É. Ele me falou o seguinte. Eu sei quem é. Ele falou pra mim uma vez que ele testa produtos através de advertorial. Então, ele percebeu que... Pra eu validar... Tipo, ele faz a mesma coisa que eu faço. E que você faz há bastante tempo. Enfim. E ele pensou o quê? Ó. Se eu for... Eu tenho duas alternativas. Ou eu tento me diferenciar do mercado, né? Fazer minha empresa se diferenciar do mercado através de um time que tem uma qualidade muito boa. Ou eu me diferencio usando a estatística ao meu favor. Então, basicamente, o que é que ele pensou? Pra eu fazer um time de muita qualidade, eu vou precisar contratar uns copies muito brabos. Essa galera não vai custar pouco. além disso ainda, eu vou precisar treiná-los muitas vezes. Eu vou precisar por de muito tempo pra construir isso. Esse é um caminho. E o outro caminho é usar a estatística a meu favor, que seria basicamente o quê? Se eu sei que a cada dez ofertas eu vou acertar uma de... Aliás, três de múltiplos seis e uma de sete dígitos, eu vou focar em produzir em massa, né? o máximo de ofertas que eu puder ali por semana, por mês e tal. Sim. E aí ele pensou o quê? Como é que eu vou fazer isso através de VSL? Pô, eu vou precisar de uma equipe grotesca, né? De edição e tudo mais. Enfim, imagina o custo pra testar VSL. Sim. Então ele pensou o quê? Velho, eu vou fazer o quê? Eu vou testar através de advertorial. Se o advertorial, né? Que o cara faz em uma tarde, tiver um resultado legal, aí beleza. Aí eu vou tentar uma VSL. E você sabe quem ele é, né? Ele tem uma das maiores operações hoje do país. Sim. E ele faz dessa forma. Ele me recomendou fortemente fazer dessa forma. Testa através de advertorial em native. Se der bom o advertorial, se tiver um resultado interessante, aí você faz um VSL se inspirando no gancho que deu certo pra esse advertorial, na oferta que deu certo, enfim. E, velho, testar variações de advertorial é muito mais rápido. Não sei, nem se compara, tá louco. Enfim, então eu tô começando aí pra esse lado agora. Mas ele tem também uma equipe de copywriter interessante, tá? Porque a gente, ele contratou um negócio nosso lá, cara. Foi caro, tá? Sim. Mas a gente treinou toda a equipe de copy dele, sabia? Sério? É. E deu bom, tá? Uma copywriter dele lá, que era, acho que... Essa daí mesmo. Eu falei, não era pra ter. É? Não sei se era pra ter. Ah, mas enfim, a pessoa não vai saber. Mas ela fez uma copy de... Eu vi. É, então, treinamento nosso, entendeu? Muito boa. É. Mas o negócio é assim, cara, o advertorial, é porque tem vários níveis que você pode fazer isso. O advertorial é o nível, é até mais esforço. Sabe como é que os caras fazem lá fora? Não. Eles fazem a mesma coisa, só que no advertorial. É criativo, mano. Teste criativo. Eles colocam o criativo com a mensagem inteira ali, já mandando pra página de vendas e manda bala. O criativo que tiver o menor CPA, vira um advertorial. E daí, a mini carta de vendas vai no criativo do Facebook. Todos com a mesma imagem, é imagem. E coloca ali no texto, ali no Facebook, aí manda bala ali. Não tem que fazer advertorial, tem que fazer nada. Tu já testou isso? Já. E dá bom. Eu não consegui fazer funcionar direito, mas claramente os CPAs eram diferentes. E sabe qual foi o doido, cara? Um criativo começou a converter bem. A gente deixa ele rodando lá, vendendo. Mas, caramba, essa parada é muito interessante, velho. É. E tem mais que isso, mano. Isso é só o nível 1. Sabe qual é o nível mais avançado ainda? Eu quero saber. O nível mais avançado é que os caras fazem Instagram e aí, tipo, do nicho. E daí eles fazem Reels, tá? Do conteúdo ali que eles querem pra medir o quão viral é aquele conteúdo. Genial. Em termos de ganchos e mecanismo. Tipo, ah, sabe por que você não emagrece? Então, tudo tem a ver com seus hormônios aqui e tal. Post Reels lá. Se pega muita visualização, muito, muito... A galera tá compartilhando, aí puxa isso daí e faz a mensagem de vendas. E daí eles medem com o orgânico. Porque se as pessoas estão compartilhando, é um mecanismo bom, um mecanismo viral. Então, a chance daquilo dar certo é muito alto. Velho, muito bom. E aí não é nem com tráfego pago, é tráfego orgânico, esse teste de mensagem, sabe? Mas o CPA que eles conseguem não é nem próximo, acredito eu, do CPA de um teste padrão com advertorial. É. É tipo assim, uma parada bem... Não, bem maior, né? Estourada. Mas é que o que tu quer não é um CPA bom. O que tu quer é só o norte do que tu vai fazer, sabe? Tipo assim, tá com um CPA de 400 reais, aí tem um que dá um CPA de 250, opa, né? Seria tipo isso. Exatamente. Aí tá tudo uma merda, mas esse aqui é a melhor merda de todas. E aí quando eu pegar essa merdinha aqui e otimizar, aí pode ser que vire uma coisa boa. Genial. Mas assim, ó, isso daí, cara, são operações que eu vi de outras pessoas. Eu, João, eu nunca tive essa moral de tanto de advertorial. Criativo eu já testei. Advertorial eu já testei também, mas eu nunca fiz isso constantemente, sabe? Tipo de testar ali e tal. Aí eu não tenho tantos detalhes assim pra te dar, sabe? É, eu vou testar essa parada aí também, então. Você passou? Ó, pronto. Essa parada aqui é tipo coisa de conversa de bar, né? O cara aprende, tipo, trocando ideia besta assim. Ah, testa... Ao invés de fazer isso, testa só o criativo pra ver o que é que dá, né? Enfim. É. É, velho. Isso aí não tem curso. Cara, e a pessoa que mais fez isso pra mim, sem dúvida alguma, foi o Arthur Ribas, tá? Porque tem horas que eu tô conversando com ele assim, e ele falava... Ele passa... Por que tu não faz isso aqui? Cara, é porque tu não faz tal coisa. É. Por que tu não faz tal coisa. Tem seis palavras aqui. Cada uma que ele fala é tipo 200 mil. É, velho. Que bota esse faturamento no teu bolso, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, sim, sim. É brabo. Enfim. Cara, então, eu queria explorar, tá? Algumas lições aí dos teus infoprodutos. Porque a gente, enfim, falou do teu infoproduto principal ali e tal, que tu pegou a carta de venda da Empiricus lá, deu uma modelada, criou o teu. Sim. Mas depois tu falou que tu criou várias outras ofertas, e daí, pô, a operação foi pra múltiplos seis, então é uma operação que deu certo, é uma coisa que as pessoas aqui que tão vendo a gente, sem dúvida, querem atingir. E aí eu queria que, enfim, me fala um pouco mais como que tu fez pra decidir quais nichos tu ia trabalhar, como que tu fez pra criar essas ofertas. Não sei se tem alguma oferta específica dessas que tu quer trazer, que tu acha interessante pra gente contar pras pessoas. Cara, então, nessa época aí eu só queria ganhar grana. Então, os nichos que eu decidia eram basicamente os nichos que eu via que estavam dando certo no mercado. Então, renda extra, e assim, a renda extra que eu fiz, né, pra rodar lá fora e tudo mais, eu nunca rodei renda aqui no Brasil, mas lá pra fora era a renda extra genuína, de fato, não era o golpe extra, né? Enfim, era tipo ganhar dinheiro fazendo tarefas específicas, entendeu? Enfim, eu não vou abrir aqui, mas eram coisas que de fato existem. E, obviamente, eu ainda era um pouco mais black, assim, na pegada, mas, enfim, era renda extra, era saúde, sempre gostei de saúde, hoje a gente só trabalha com saúde, né, por causa dos nutras, mas, enfim, eu basicamente via o que já tinha funcionado no mercado, e eu decidia fazer um teste daquele nicho. Eventualmente, uma oferta ou outra não dava certo, mas eu sabia que não era o nicho, eu sabia que era a minha oferta, então eu não desistia do nicho em si. E outra coisa que eu sempre evitei ao máximo é a questão de inovar no nicho. Pô, sempre recomendo a galera, vai nos nichos batidos. Tipo, eu não sou do cara que vai te recomendar ir atrás de nichos inexplorados. Não sei se você, você pensa dessa forma também, tipo, eu tento ir no nicho que eu já sei que é validado. Emagrecimento, impotência, sub nichos de saúde que tem ali, que o problema afeta pelo menos ali 20, 30, 40 milhões de pessoas. Problemas urgentes ali, é. Exato. Eu concordo o que chegou. Ainda tem essa parada, né, do problema urgente, porque, por exemplo, tem dores que não são latentes, né. Então, enfim, por exemplo, eu acho que, velho, aí é, eu vou até falar de um nicho aqui, ansiedade, velho. Tipo, eu não conheço ninguém, ninguém que validou a ansiedade, a não ser um cara que, se eu não me engano, ele é o filho do doutor Laí Ribeiro. Caralho. É. E parece que, e qual foi a parada? Ele não fala de ansiedade. Ele vende um produto pra ansiedade sem falar que é pra ansiedade. Entendeu? Então, ele vende muito o estilo de vida de como a pessoa vai ser após o curso. Mas, claramente, é um produto pra ansiedade, entendeu? Sim. Então, enfim, tem algumas dores que eu não consegui vender ou por serem muito pequenas ou por não serem tão latentes, assim, tão urgentes, mas, enfim, basicamente, eu via o que tava funcionando, os nichos que funcionavam, encontrava produtos ali, estudava cada um deles e marcha. Testava, botava no ar. Como que tu fazia pra, os it's eu entendi, tá? Faz todo sentido. Porque, é, se o nicho é um nicho grande que vende, vai funcionar pra ti também, não tem por que não funcionar. Exato. E, mas como que tu fazia daí pra criar a mensagem em si? Tipo, tu usava o mesmo framework da Empiricus ali que tu falou ou tu fazia alguma outra coisa? Então, o que é que eu fazia? Nessa época, eu já utilizava essa parada do script do nicho sem saber. Tipo, eu não tinha estudado isso na época. Então, basicamente, eu pegava a estrutura do cara e eu fazia na mesma estrutura a minha oferta, muitas vezes utilizando o mesmo mecanismo dessas ofertas que eu já tinha encontrado que estavam rodando muito bem. Inclusive, não tem problema nenhum que fique muito claro. Eu sou contra a cópia, mas eu acredito muito que não existe nenhum problema em você utilizar o mesmo mecanismo de outra pessoa pra fazer a sua oferta. Eu acho isso, uma forma muito ágil de você trabalhar. Claro. É só ir na farmácia e ver quantos colágenos tem lá, sabe? Tem infinitos colágenos. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, eu fiz muito isso também. Pô, esse mecanismo aqui tá funcionando no Brasil, vou rodar lá pra mercado hispanohablante e ver o que é que vai dar. Enfim, e deu muito certo. Deu muito certo pra vários nichos, principalmente, quando a gente tá falando lá pra fora, pra nichos de renda, mas saúde aqui no Brasil foi o que deu bom pra mim. Enfim. Saquei. Mas basicamente foi isso. Eu não quebrava muita cabeça, João, tentando encontrar mecanismos, descobrir mecanismo, entendeu? Até porque é o que você falou, velho, quem faz essa parada aí é o Einstein, né? Enfim. E o brasileiro, né? O brasileiro faz essa parada aí, ele encontra também. Eu não tô nesse nível ainda. É, ele recebe os mecanismos de Deus ali. É, ele só espera assim, ó. Enfim. Mas é isso, velho. Basicamente era isso que eu fazia. E, cara, e assim, eu entendi então, tu meio que, beleza, os nichos eram nichos validados, que tu sabia que tinha demanda. Exato. Aí tu tinha os mecanismos ali que tu via do mercado, tu pegava os mecanismos, criava uma mensagem ao lado do mecanismo, jogava a Latam, jogava o Brasil, mandava bala, o pó pegava ali, eventualmente alguns davam certo, os não davam certo. Exato. Indo mais pra parte técnica de testes e tudo mais, eu sempre gostei muito de testar da seguinte forma. Nessa época aí dos infoprodutos, a gente não testava, não tinha nada em native, até hoje, inclusive. A gente ainda tem um outro infoproduto, mas nenhum infoproduto a gente roda em native hoje. O que a gente testou não deu bom. Enfim. Nessa época, como é que a gente fazia? subia o anúncio, o produto no Facebook Ads, dava certo, a gente jogava esse produto pra Google e YouTube. Como eram nichos que tinham uma demanda, uma busca espontânea muito grande no Google, na rede de pesquisa e tal, acabou que a rede de pesquisa se tornava, muitas vezes, a principal fonte de tráfego e de lucro desses nichos. então, até hoje, essa parada acontece muito com a gente. Tipo, rede de pesquisa dá um resultado legal pra você, assim, tipo, a busca espontânea por causa daquele problema, tipo assim, rugas, não? A gente não, mas assim, o Lucas fez o podcast aqui semana retrasada, acho, mas a gente não falou sobre isso aí, não. Nossa, véi, a gente tem alguns nichos que a gente trabalha que a busca espontânea por uma solução na rede de pesquisa e tal, dá um resultado absurdo pra gente. Muito bom mesmo, assim. Então, isso acontecia muito. É interessante isso. É, tipo assim, eu fico impressionado que a galera não faz essa parada, véi. Ah, mas isso daí, tu acha que daria pra, sei lá, um cara pegar um produto como afiliado e fazer uma campanha de pesquisa ali e ganhar uma grana com isso? Com certeza. Ah, é? Bicho, você não tem noção, tem produtos nossos que ele não dava certo em nada, nenhuma fonte de tráfego a não ser na rede de pesquisa. E aí dava, tipo, a gente sem fazer nada, porque rede de pesquisa é o seguinte, é ajuste, é besteira ali pra ajustar, monitorar ali a campanha e tal. Então, tipo, tinha produto que dava sozinho ali, 20 pau de lucro que deu errado em tudo, mas lá na rede de pesquisa ele dava esse resultado. Entendeu? Então, porra, beleza, não é uma loucura de grana, mas acrescentava no nosso caixa pra novos testes e tal. Então, um produtinho desse aí financiava o teste de vários outros. Não, sem dúvida, cara, isso daí, tá, da rede de pesquisa, é um tráfego muito qualificado, se tu consegue fazer funcionar ali é muito bom, porra, é tipo, é infinito a demanda. É só deixar ali de boa, é dinheiro, mas de bom é impossível. Não, tem produto nosso, que, tipo, qual é a meia-vida, vamos dizer assim, de um infoproduto hoje no mercado, né, meses? Tem produto nosso, velho, que passou dois anos, infoproduto, dois anos, o mesmo produto, a mesma VSL, a mesma lead vendendo na rede de pesquisa. Caramba, cara. É, velho, então, tipo assim, é uma excelente fonte de, é um excelente canal de aquisição pra gente também. Sim. Mas enfim. Mas a keyword que tu atacava lá era um keyword mais de pessoas conscientes do problema, assim. Do problema. O cara coloca lá, tipo, ah, eu tô com rugas aqui, aí cai num... Consciente do problema. Ah, que interessante isso aí. Pô, altas dicas aí, hein, pessoal. É. Ó, dinheiro grátis aqui, hein, pega um produto de afiliado, aprende a fazer pesquisa, aperta o botão, deu. É. E você nem precisa, tipo assim, pra nicho de saúde, velho, sai a mão na roda. Mão na roda. É. Enfim, é o que a gente fazia, e... É, basicamente, é isso. Eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. É o que é que eu ia falar, velho, Não sei. Enfim, é um teste legal. Sim, mas assim, nesses teus produtos aí, nessa tua operação de múltiplos registros, o tráfego era só Facebook? Não. Facebook e Google? Facebook, Google, rede de pesquisa, a gente nunca rodou muito display, e YouTube Ads, né? Ah, tá. YouTube Ads, bicho. Principalmente pra o nicho de renda, nossa senhora, velho, era muito bom, era muito bom. Tipo assim... Tu aprendeu YouTube com quem? Eu ouvi falar de YouTube contigo, e aí... Pô, com quem foi que eu aprendi? Quer dizer, eu não, né? Meu sócio. Ah, ele que opera o YouTube? É, ele é o nosso gestor de tráfego. Caramba, eu acho que ele não aprendeu com ninguém não, velho. Acho que ele só foi na raça, porque ele era bom de Google, ele era muito bom, sempre foi bom de Google. Então, acho que ele foi na raça, mas, tipo, depois ele deve ter feito algum curso. Entendi, saquei. Mas, enfim, basicamente foi isso. Ah, lembrei agora da parada que eu estava lembrando, que eu tinha esquecido. A gente trabalhava palavras-chave relacionadas a busca, tipo, pessoas conscientes do problema, e também conscientes da solução, né? Que é um nível já mais, um nível de consciência mais alto já, né? Então, essa parada funcionava em alguns produtos, né? E trabalhava o remarketing padrão, né? com o nome do nosso produto e tal, enfim, sempre deu bom, sempre deu bom essa parada. Sim. Mas, basicamente, era isso. Tu tinha alguma fórmula de upsell, alguma coisa? Cara, então, nessa época aí, era o básico do básico. Upsell, eu fazia, basicamente, o tipo de upsell que eu trabalhava era, eu prometia resultados mais rápidos para os nichos de renda, e para os nichos de saúde, eu prometia uma solução para um problema que surgiria a partir da solução desse primeiro problema. Então, por exemplo, o cara resolvia do articular, e eu falava para ele, ó, beleza, você vai resolver do articular, mas, você também precisa, para você manter as dores sem que elas retornem, você precisa emagrecer. Então, tem um protocolo aqui, especificamente para você que não tem tempo para ir para a academia e tudo mais, sabe essa parada aqui? Eu vendia com um upsell e tal, enfim, vendia legal. Caramba, tem um upsell, bicho, eu estava tentando lembrar aqui agora. Ah, lembrei. Ó, tem um upsell muito bom, que eu vou passar para vocês. Caramba, esse upsell é bom, e ele converte muito. É o seguinte, a gente vendeu um produto, nossa, esse aqui é bom, a gente vendeu um produto de relacionamento, que basicamente, eu ensinava as mulheres, eu não, né, o especialista ensinava as mulheres a conseguirem o amado delas de volta, né, o homem delas de volta. E aí, o upsell, esse era o método que eu vendia, o upsell era o seguinte, ó, antes de você seguir o meu método, né, o protocolo para você fazer ele voltar, eu percebi que muitas das minhas clientes, pacientes e tal, elas voltavam para mim e diziam, doutora fulana, a especialista, doutora fulana, eu segui o seu método, eu fiz ele voltar, ele voltou, mas pouco tempo depois, eu descobri que ele me traía. E aí eu vi que eu coloquei todo aquele trabalho por água abaixo. Então, pensando que isso aconteceu já com várias das minhas clientes, eu desenvolvi um método, um protocolo, um segredo, um sistema, enfim, eu não lembro o que eu fiz exatamente. Mas eu desenvolvi essa parada aqui, que vai te permitir, antes de você colocar esse meu método em prática, para fazer ele voltar, vai te permitir descobrir se ele está te traindo, ou se ele já te traiu. Porque se você descobrir que ele já te traiu, você não perde seu tempo tentando fazer ele voltar. E aí eu vendi essa parada, e tinha uma conversão bem legal. Caramba, uns 35% de conversão. Nossa, que absurdo. Só que melhor do que a conversão, era como o ticket médio subia. Sem dúvida. Ele aumentava em tipo 40%, velho. Caralho, mano. Era muito. Em um upsell, eu não tinha downsell para esse produto, porque porra não, era só esse o produto. Sim. Enfim, eu não sei como é que eu chamo esse upsell, porque eu nunca vi ninguém trabalhar esse tipo de upsell específico. Tipo, é um problema que surge antes de você colocar o meu método em prática. E aí eu dizia para a pessoa, ó, é o seguinte, se você descobrir que você foi traído e tal, eu faço questão de devolver o dinheiro que você acabou de investir no primeiro produto, no protocolo e tal. E acabava que ninguém pedia dinheiro de volta. Só que todo mundo comprava o upsell. Sim. Entendeu? Ah, que interessante. É, e aí deu bom pra caramba. Então, tipo, se inspira nessa parada agora e se crie o teu. É. Uma coisa interessante que tu falou do upsell, né, é que as pessoas, elas olham muito para a conversão do upsell. É, por isso que eu falei essa parada. Mas no fim, o que importa é o aumento do ticket médio, é o que tu falou, né? Exato. Não interessa se o teu upsell está convertendo a 100%. Se o teu upsell converte a 100%, mas tu dá o produto de graça, cara, não vai ganhar dinheiro nenhum. Se o teu upsell converte a 1%, mas o ticket dele é 1 milhão, depois de ser em venda, tu vai ter 1 milhão. É. Então, é sempre bom fazer essa otimização para o ticket médio e não fazer a otimização para a conversão. E, cara, isso é muito doido porque tem horas que quanto mais a tua conversão diminui, mais dinheiro tu ganha. Ah, sim. Os upsells lá, cara, até no nosso log de teste de ABL que eu te mostrei ali, a gente tem lá vários, tem um teste de upsell, cara, que a gente testou, acho que era 6 tickets de upsell. Tipo, 9,7, 1,4,7, 1,9,7, foi, 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 foi. Cara, o que ganhou foi o upsell de 3,4,7. Mesmo produto, cara. Um era vendido por 9,7, outro era vendido por 3,4,7. O de 9,7 convertia, acho que era tipo 22%, 23%. E o de 3,4,7 convertia, acho que 12%. Era metade. Só que o ticket médio era muito maior, o negócio vendia muito mais, sabe? Velho, essa parada aí foi, eu demorei para me tocar nisso aí, velho. E, de fato, a diferença é absurda. Tem upsell nós, hoje a gente trabalha vários formatos de funil, de upsell e tudo mais, só que, por exemplo, tem um upsell nós que ele converte muito bem, que eu ofereço só um frasco extra, independente do kit que o cara comprou, se ele comprou de 10 frascos ou de um frasco, eu ofereço só um frasco extra. Se ele topar esse frasco extra, aí eu ofereço um kit com o mesmo tamanho ou com o tamanho próximo ao kit do front-end dele. Entendeu? E dá certo isso? Dá. Deu certo. Então, tipo, um dos formatos que eu faço é esse. E, enfim, é um conselho legal aí que eu posso dar. Testei esse formato também. Tem outra parada muito boa, de upsell, que eu gosto de fazer, e eu faço em todos, que é o final sell, que é tipo assim, eu praticamente dou um frasco de graça para a pessoa no meu último upsell ali. Então, independente do que acontecer ao longo ali do funil de upsell, eu ofereço para ela um frasco extra no final por R$35,00 que seja. E, velho, é impressionante como vende. Vende muito bem. Independente se o cara comprou ou não ao longo do meu funil, esse final sellzinho de, porra, um frasco por R$30,00 e poucos reais, R$40,00 e poucos reais, o cara compra. Sim. Então, velho, é mais dinheiro no meu bolso. Cara, que interessante isso, mano. E, no fim das contas, é um frasco, velho. Não vai mudar o custo do meu frete, não vai mudar nada. Sim. Entendeu? Enfim. Exatamente. Legal. E, cara, o teu upsell, tu faz ele em texto, em vídeo, ou em vídeo em texto? Para infoprodutos, eu fazia em VSL, uma VSLzinha e tal. Só que, hoje, para os nossos Nutraceu, eu faço todos em texto. Ah, é? É. Nossa, que doido, mano. É um texto desse tamanho. E dá certo? Dá. Tipo, você faz em vídeo? Tudo em vídeo. Pois é, eu faço em texto. Aham. e, inclusive, o cara, a pessoa que me falou, velho, faz em texto. Foi Tales Macena. O Tales? É. Ah, tu tá usando o deles lá? eu tô usando o meu, mas foi ele que me passou essa parada. Que ele tem um nativo lá, parece? É, tem um nativo. Eu não sei que porra é essa daí, eu perguntei para ele, não me respondeu direito. É, tipo assim, é na página deles, entendeu? Mas é bem, é basicão. Tipo, eu decidi fazer em uma página nossa e tal, enfim. E funciona muito. É impressionante. Eu tinha um preconceito, inclusive, eu achava que, velho, não, tem que fazer um script, tem um script ali para a minha cópia de upsell e tal, né? Enfim, tem até aquela do Todd Brown, que é o, acho que é o Loft, né? Isso aí não é do Todd Brown, é do Justin, não sei o que, Justin Goff, eu acho. é, Justin Goff, exatamente. Enfim, eu segui, eu segui isso aí, velho, e quando ele me falou isso, e por que eu decidi testar, né? Porque o Thales é o dono da page, então ele já viu o que é que funciona, o que é que não funciona, dando um produto de muita gente. É, verdade. Então ele falou, velho, teste. E aí eu decidi testar e, enfim. Cara, que interessante isso, mano. Isso daí é uma coisa que eu nunca vi funcionar. Depois eu quero que tu me explique mais sobre, eu vou falar com o Thales sobre isso daí. Tá. Mas ele tá muito secretivo, cara. Ô Thales, me fala comigo no WhatsApp, ô cacete, porra. Eu tô perguntando as paradas pra ti aí, pra melhorar os seus clientes aí, tu não me responde. Velho, essa parada dá certo. E aí é coisa boba, velho, boba, tipo assim. Cara, mas não pode ser, mano, eu tenho alguma coisa, eu quero ver isso daí, tá? Você pode ver, eu vou abrir pra você. Eu quero ver depois isso aí. Tipo a coisa boba, você foi o cliente do dia. É sério, velho, desse nível. Parabéns. Velho, a Dona Maria acredita. É o simples que funciona. É a Dona Maria, pô, é a Dona Maria. Eu não tô tentando vender pra João, tô tentando vender pra Dona Maria, que tá acostumada, né, enfim. Cara, o que mais funcionou pra gente é o opção. Olha só como é doido, né, pessoal? Tu fez uma pergunta pra mim sobre os nichos explorados ou inexplorados, né? Sim. Veio um cara aqui que ele vendeu fielmente, não, nicho inexplorado é muito top, cara. A Dona, aquele colega, enfim, ele fala isso aí também? Adora nicho inexplorado. Cara, que loucura, mano. Eu sou o contrário, mano. Eu também. E daí no upsell agora, só que aí que tá o doido. Tudo funciona. Ah. Aí a parada é o que que tu vai funcionar pra ti, entendeu? É. Talvez ele tenha alguma sacadinha ali de nicho inexplorado que a gente não saiba. Exato. Eu nunca consegui fazer funcionar, mano. Nichos pequeninhos. Pra mim, só nicho grande que o pau pega ali, sabe? Eu já fiz nicho inexplorado funcionar, só que eu só consegui fazer isso uma vez. Foi o meu primeiro produto, inclusive, de Nutra. Depois eu não consegui mais. Sim. Enfim, eu acho que é mais difícil. No final das contas, eu acho que é só mais difícil. Mas por que que eu falei isso? Porque tipo, o upsell, tem gente que faz funcionar com o que tu tá falando agora, uma coisa muito bobinha. Sim. Só que o que eu recomendo, mano, é o contrário. Eu falo assim pro cara, mano, o upsell ele é uma nova venda, e tu não pode fazer de qualquer jeito. Tu tem que assumir que é uma nova venda, e da mesma maneira como é uma nova venda, que tu se matou de vender lá no front, no back aqui, tu vai ter que vender de novo. E daí eu falo pro cara fazer todo o processo, e fazer um VSL e longo, tá? De 15, 20 minutos o VSL pra vender o upsell. E até o teste A-B que eu fiz ali, foi isso aí, entendeu? Com esse VSL longo aí. E daí depois, eu quero comparar depois o aumento do ticket de média, dessa parada aí, que tu recomendou pro pessoal, com esse VSL que eu fiz aqui, sabe? Pra daí a gente conseguir... Velho, eu acho uma ideia. É, porque se tiver esse aumento, aliás, se a gente souber quanto tá aumentando ali, a gente consegue ver qual é o estilo que é melhor, sabe? Pra mim, sempre funcionou melhor o vídeo. E só vídeo, o VSL mesmo, tá? Longo. Eu uso uma variação desse método que tu falou, desse YOLOF aí, só que não é 100% isso daí, porque, sei lá, eu vi que aqui no Brasil funcionam coisas diferentes. Sim. E daí, mas é algo similar, e cara, e pra mim deu muito bom, e sei lá, eu quero ver agora esse teu aí, sabe? Tanto que esse do, dos 30, é pouco, do, cacete, do upsell que converteu aí, acho que era 12% a 350 reais, o produto de front era 147. Caramba. É. Então, tipo, o aumento do ticket médio, foi mais ou menos, muito. quase 35%, sabe? Foi muito. Que o upsell tava contribuindo pro front. Então, ao invés do cara comprar 147, ele comprava 200. Porque o upsell lá tava aumentando ali, tipo, aliás, você comprava 180, na verdade. isso daí, cara, o pessoal que roda tráfego em volume, ele sabe, o upsell, ele é essencial pra tu conseguir escalar, cara. Tráfego frio, frio, gente, gelado, cara, não te conhece. Criativo, página de vendas, que aí seria um VSL, um advertorial, enfim, alguma coisa ali que tem o poder de conversão pesado, e o upsell. Esses são os três elementos pra tu poder escalar. Se não tiver um deles funcionando bem, cara, tu não vai conseguir escalar, pelo menos não tanto quanto tu poderia, se tivesse tudo certinho ali, bonitinho. Aí, por isso que eu fiquei surpreso quando tu falou desse upsell curtinho, sabe? Bicho, eu, eu, eu era dessa parada aí, eu sempre estudei muito, inclusive upsell e tal, e eu me esforçava muito, né? Só que aí, depois, eu entendi por que esse, esse formato mais curtinho e tal, mais padrão do mercado, tradicional, e aí você vai entender depois, porque eu tô falando do mercado tradicional, por que ele funciona? Velho, a galera é viciada em TikTok, a galera é viciada em coisa rápida, então, tipo, eu percebi que, pelo menos o meu público, né? Não sei se em todos os produtos isso vai funcionar, mas pra o meu público, eu percebi que eles gostam de coisa rápida, e no momento que eles acabam de sair de um, é, é um público mais velho, só que eles ainda gostam de coisa rápida. Ah, é mais velho? É, mas eles ainda, é tanto que eu vendo bem em, por exemplo, kawaii. Entendeu? Você roda kawaii hoje? Kawaii é bom. Nunca rodei essa merda aí, mano. Galera, kawaii é muito bom, viu? Tu tá rodando isso pra Nutra? Tô. Vamos falar disso aí, então, depois? Vamos falar. Vende, vende assim, inacreditávelmente bem. E, enfim, o público, eles não tem paciência. Acabei de assistir um vídeo, vou assistir outro vídeo, véi. Entendeu? Sim. Aí, tipo, só esse curtinho, dá bom. Interessante. Agora, eu não sei, eu nunca testei nesses tickets que você falou aí, 3, 4, 7, não sei o que é que daria. Vou ter que testar. Talvez só funcione com, de fato, um... Assumindo que faz sentido, lógico, funcionar com tickets melhores, porque é menos, é uma venda mais rápida ali, sabe? De fato, tu fazer um VSL lá de 20 minutos pra vender uma parada barata, daí, porra, vai se fuder. Se tu vende um pote, como tu falou, aí faz sentido o que estás falando, entendeu? É. Porque daí, tipo, ah, quer mais um pote baratinho? Ah, quero. É, um pote, três potes, cinco, eu vejo que ainda dá pra vender com uma certa facilidade. Agora, passou disso aí, velho, eu não sei. Não sei. 3, 9, 7, 3, 4, 7. Isso era pra Info, tá? Isso que eu falei. Ah, sempre foi VSL, sempre rodei VSL no Upsell, mas Nutra, eu só tô rodando agora nesse formato. Cara, interessante, mano, vamos fazer um teste a B disso aí, pô. Bora. E daí, pra gente, é, se tu quiser, porque assim, ó, eu vou lançar uma aula, que é a aula do, do, do método off, que daí é uma parada, que eu tô, eu vou fazer uns negócios no VTube agora, que é, que é pra Upsell. Tá. E, daí vamos testar com isso daí. Porque se o teu for superior, eu nem faço essa aula do off, entendeu? Tô dentro. Mas se o off ganhar, daí tu, tu migra o Upsell, mas a condição é que daí tu deixa usar o teu depoimento no, no meu vídeo, entendeu? Pra eu falar que, beleza? Eu vou mandar o template da minha página de Upsell, você usa. Fechou, fechou, então combinado. Mas beleza, é, cara, então tá, vamos pra operação de Nutra, senão o podcast aqui vai ficar, sei lá, 10 horas. E, então tá, tu fez tua operação de múltiplos, seis dígitos ali e tal, o pau pegou, começasse a, a escalar. Sim. Quando que tu, aliás, nessa época aí tu já começou a crescer equipe também, contratar e tal? já, já tinha equipe. Tu tinha quantas pessoas ali? Tinha umas, no auge, assim, dos infoprodutos, eu tinha umas 7, 8 pessoas. Ah, é? É. Cara, vamos fazer assim, então, vamos entrar só um pouquinho nessa parte de gestão, contratação, porque o segredo da escala aqui, né, não adianta só tu escalar a tua, a tua operação de marketing, que eventualmente vai dar merda na gestão, né, quem chega em um certo nível entende que o jogo real é gestão, não é marketing, o jogo real é tu convencer as pessoas a fazer coisas pra ti, e isso é bem interessante. E cara, como que foi assim pra ti tu sair de tipo tatu ali, teu sócio, pra tu começar a ter mais pessoas, como que tu fazia pra contratar, pra treinar, tinha algum processo que funcionou muito bem pra ti? Então, na época dos infoprodutos, a gente não era, não tinha nenhuma experiência com isso. Basicamente, o que me fazia contratar ou não uma pessoa, era o cálculo básico de entender se a minha hora valia mais ou menos que a hora de uma pessoa que resolveria aquele determinado problema ali pra mim. Por exemplo, foi dessa forma que eu calculei que contratar um editor fixo era mais barato do que eu ficar editando os VSLs. Foi dessa forma que eu contratei o nosso suporte, foi dessa forma que eu fiz a minha primeira contratação de copy pra fazer criativos, entendeu? Então, a fase 1 do processo de delegação e gestão e tudo mais foi essa. Mas a parte que de fato a gente precisou estudar e a gente investiu muita grana pra aprender gestão e aprender a delegar foi com Nutra. Porque de fato é uma operação mais complexa, né? Mas, basicamente, você sabe quem é Gabriel Breer, né? Ele veio aqui no podcast, é o Gabriel. Pois é, Gabriel, velho, a gente deve muito a ele, viu? Eu considero ele um baita mentor, assim. Que doidura do caralho, mano. Eu não vi o Gabi dessa maneira, mano. Por quê, velho? Porque eu não sabia que ele fazia essas paradas. Pra mim ele fazia cosmético. Lift gold lá, sabe? Ele veio aqui, ele fez o podcast aqui no... Só que não saiu ainda. Velho, ele é um excelente gestor. E ele vê... É impressionante como ele vê com facilidade as... Ele encontra com muita facilidade soluções pra... A gestão de time, a delegação, contratação, enfim. E ele é muito bom com tudo isso. E aí ele tinha um programa, né? Que era o... O Escalada? O Escalada. A gente entrou a partir do Escalada Empresarial, no... Enfim, nos produtos dele. E... A gente tava tentando virar o nosso Nutra nessa época. Nosso primeiro Nutra. Tava tudo dando errado. A gente não tava conseguindo virar. Era um nicho que eu já conhecia muito. Muito, muito, muito. Mas, enfim... Tu pode falar o nicho, não? Não. Mas o Nutra, velho, ele não dava certo. Tipo, era um nicho que eu já tinha vendido milhões já com o Info. Mas por que que tu decidiu... Tipo, só pra entender assim o teu processo de decisão, tá? Tavas fazendo o Info, tava dando certo. Isso é uma ótima pergunta. Pegou... Tipo, em vez de fazer mais Info, por que que tu foi fazendo o Info? Porque eu e meu sócio, a gente percebeu, no auge do nosso faturamento ali, com o Info e tal, que não importa quantas vezes a gente crescesse aquele faturamento, a gente não tava... Não tinha uma empresa, uma marca de valor. A gente não tava construindo nada, velho. A gente tava só criando oferta e matando oferta, e criando oferta e matando oferta, e... Porra... O cliente, ele não comprava de mim se ele soubesse que a oferta era minha. Entendeu? Não fazia era indiferente pra ele. Então a gente percebeu que a gente tava deixando muita coisa na mesa. Muita coisa de valor na mesa. E foi nesse momento que a gente decidiu criar uma marca de valor de fato. Tipo, velho, é o seguinte, a gente precisa criar um negócio. A gente sabe fazer dinheiro, sabe fazer oferta, mas a gente não tem um negócio. Não tem uma marca que pode ser vendida lá na frente e tal. E foi nesse momento que a gente decidiu fazer a versão de Nutra do nosso primeiro produto de saúde. Ah, tá. Tu continuou no mesmo nicho. No mesmo nicho. Tu só profissionalizou o botão entregável. As pessoas já pediam pra gente. Ah, eu achei que ia chegar em casa e tal. Não chegou. E pô, eu gosto de tomar alguma coisa. Não quero fazer essa parada desse e-book aí que você tá me vendendo. E a gente fez isso. Quando botou no ar o produto empatava ou dava um lucrozinho ali. Primeiro mês, 5 mil de faturamento. Segundo mês, 18 mil. Terceiro mês, a gente entrou na escalada com o Breia. E ele prometeu pra gente, pô, eu vou fazer vocês escalarem pra múltiplos seis. A gente, é, duvida. E aí, tipo, fez o escalada. No final, ele fez um pitch pra o bússola empresarial. Que, de fato, é o acompanhamento próximo dele. E ele passou umas orientações pra gente. A gente saiu de 5 pra 18. Não, 5. Não, 1.005. 18 mil de faturamento. Que foi quando a gente entrou. Quando ele entrou. A gente saiu de 18 pra 650 mil de faturamento em 30 dias. Porra, Gabi. Esse teu depoimento aqui. É, velho. Tá, calma. Mano, vamos abordar isso daí porque tipo, acho muito doido isso. É uma loucura, velho. Eu quero entrevistar isso daí. E ao vivo foi loucura. É, não, imagina. Ele veio aqui, pô. E tipo, e o doido, cara, que loucura, mano. O Gabi é foda. Porque tu não é a primeira pessoa que falou isso pra mim, entendeu? O Matheus falou isso pra mim. É. Eu vou soltar o... Ó, Gabi, eu vou soltar o teu podcast aí. Eu vou priorizar o teu podcast, então, tá? Já que tu gera valor pra galera. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, deixa eu ver se eu entendi primeiro a situação. Tá. Tu tinha ali o teu info, o teu nicho. Aí, beleza. Aí, vendia bem e tal. Aí tu falou, cara, eu vou lançar um Nutra nesse mesmo nicho. É. Aí tu lançou um Nutra ali, botou pra rodar, não deu certo. Faturou mil, depois cinco mil, dezoito, faturou mais ou menos ali. Só empatando. Eventualmente, o Gabi veio e, bum, a operação vendeu. Tá, entendi. Elis, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, gente. Véi, é só fazer isso, Elis, é só fazer isso. Meu sócio, ele tinha um pouco de pé atrás assim, mas eu tinha os dois pés atrás e, véi, eu tava com uma faca atrás assim, porque se ele fizesse alguma merda, eu ia atrás dele, véi, porque foi caro, véi. E eu dei igual a ele. Véi, Gabi, ele é muito bom, mas ele não é barato. E ele não deve ser barato, véi. Tipo, ele tem que ser caro mesmo. Tu pode falar quanto tu pagou, não? Ou tu acha que... Véi, a gente pagou, acho que mais de sessenta mil. Tá zoando, pô. Foi, foi mais sessenta mil. Caralho, Gabi, tu tá desse nível, mano. Não, ele tá mais hoje. Véi, ele tá mais, ele tá mais. Ele já me falou quanto é que ele tá cobrando hoje e tal, pelo... Caralho, mano. Não, eu quero cobrar isso também, pô. Não, e eu vou te falar, valeu cada centavinho que a gente pagou, véi. Ah, é? Um centavinho pagaria muito mais. Mano, esse é... Nossa, ô, cara, eu vou falar com o Gabi pra ele me ensinar isso aí então, como fazer pra cobrar esses high tickets aí. É. Mas deixa eu... Agora a promessa dele foi absurda. Foi de sair pra fazer múltiplo seis? Foi. E se não fizesse, ele devolvia. Ah, é? É. Cara, mas isso daí... Bom, beleza. É puxado. É puxado, é. Tá, mas deixa eu entender, pô. O... O... O que que eu tava? Esqueci. A gente foi, fez isso. Nessa transição aqui, tá? Porque assim, pô, o que que eu não entendi? Eu não entendi como que o teu produto em info tava vendendo. E aí, pô, provavelmente eu assumo que tu usou o mesmo mecanismo. Não. Não usasse? Era só o mesmo nicho? É o mesmo nicho. Tu trocou tudo que tava pra trocar? Tudo. Por que que tu fez isso? Por que que tu não usou o mesmo mecanismo, só que em vez de ser um info... Porque não dava. Ah, é? Não dava pra fazer o mesmo, um entregável que eu aproveitasse o mecanismo. Eu fiz do zero, véi. Trinta dias de pesquisa, do zero e tal. Enfim, foi puxado. Ah, agora faz sentido, por que que talvez não tenha funcionado. Então tu fez um negócio completamente, uma nova mensagem pra aquele mesmo nicho, essencialmente. Sim. E essa mensagem, ela não converteu de prima. Não. Tá, beleza. Só que foi escalando ali as vendas, né? Mil, cinco mil e tal. Sim. Ainda era a mesma mensagem. Era. Mudou alguma coisa em criativos, tal? O que que vocês fizeram? Só botaram mais grana? Pra fazer... Pra os 650? Não, pro 18. Ah, não. Só o teste acriativo. Enfim, o... Tá, beleza. Agora a parte que eu quero saber... O que que o Gav te falou, mano? Porque ele fala de gestão, né? É. Qual que foi a sacada de gestão aí, ou as sacadas, que levou vocês de 18 pra 600? Tá, primeira coisa, não foi... Ele não falou só de gestão. Ele falou de marketing também. Ele falou de marketing também. Tá. Então ele passou algumas sacadas... Por exemplo, o principal eu posso falar. O principal eu posso falar. Vocês não vão precisar pagar essa grana aí. É o seguinte. A gente só tava rodando Facebook e Google. Nutra, velho, é o seguinte. Você tem que rodar Native Ads. Então, no momento que a gente começou a rodar a nossa primeira fonte de Native, que foi o Outbrain, se eu não me engano, Então, inacreditávelmente, a gente tava rodando Facebook, YouTube, Google, rede de pesquisa, né? Quando a gente colocou Native, um volume absurdo, né? Native é muito maior o volume. Inacreditavelmente, todas as outras fontes começaram a baixar o CPA. Todas. De uma vez, assim, ó. Baixou rápido. E aí, a gente começou a botar mais um dinheirinho, mais um dinheirinho, mais um dinheirinho. E quando vê, vai aí. Mas o CPA do Native tava bom? Não. Ou tu investiu pra baixar os outros? Tava assim, tava uma margem pequena. Só que ele baixou muito as outras, tipo, as outras campanhas das outras fontes. Então, por exemplo, um CPA que tava 130, 150 reais, foi pra 80, entendeu? Enfim, velho, foi absurdo, assim. A gente não acreditava no que tava acontecendo. E foi a partir daí que a gente começou a escalar. Foi através de Native. Native, ele, em muitos meses, até hoje, inclusive, ele dá prejuízo. Mas, velho, se a gente desligar, as outras não vendem, velho. Tipo, fica muito difícil de vender. Que doidura, cara. É. E eu vou te falar que não é a primeira vez que eu escutei isso. Não, mas faz sentido. Tipo assim, o cliente, ele precisa ver o teu produto algumas vezes, né? Tipo, então, o que é que aconteceu na prática? O cliente, antes, ele só via a gente no Facebook. Muito pouco, porque a gente não conseguia escalar. E no Google, eventualmente, né? Se ele fosse pesquisar o produto e tal. No YouTube também, enfim. Depois, com o volume massivo, né? Do Native, acabou que essa galera, né? Esse monte de gente começou a ver a gente nos outros canais e aumentou muito a frequência, né? Que as pessoas viam o nosso produto. Sim. E aí, velho, começou a vender muito. Foi basicamente isso. Mas o Native ali era o mesmo funil? Era VSL também? Ou era advertorial? Era, no começo... Boa pergunta essa aí, velho. No começo era advertorial. É, porque advertorial mostra mais, né? Porque o produto já tá ali. Aí, VSL, a pessoa vai ter que consumir todo o vídeo. É, não. Aí, pra gerar esse efeito composto, assim, entre mídias, né? Faz mais sentido ser advertorial. Era advertorial. E foi até o nosso primeiro advertorial foi o que mais vendeu desse produto. E aí, era basicamente isso. Era um funil de advertorial jogando pra uma página de vendas pra Native Ads e o resto era tudo VSL. E daí, o advertorial, ele alimentava... Alimentava. A prova social da parada pro VSL. Cara, que interessante isso, ó. É prova social, não. Era, tipo, assim... Não, a prova social é indireta, né? Ele vê lá no advertorial, aí, eventualmente... Ah, legal esse produto. Aí, o cara vai ver no vídeo. Pô, esse vídeo, aquele produto lá que eu vi. Saiu no jornal. Porra, entrei no YouTube, eu já vi esse produto rodando. Entrava no Facebook, de novo essa parada aqui, véi. Aí, entrava lá... Tá famoso, ó. Todo mundo tá compartilhando. Enfim, entrava no e-mail, aparecia lá no display, sei lá. Enfim. Aí, véi, o cara... Caralho, que porra é essa? Aí, clicava. Assiste o VSL, véi. Eu mato ele no VSL. Cara, que interessante isso, mano. Aí, véi, isso aí foi bizarro. E aí, de 650, a gente foi pra 1 milhão e 200 no mês seguinte. E tudo que tu fez foi apertar os botãozinhos? Foi. 18, 650, 1 milhão e 200 e pouco. Diga aí, bicho. Caramba, bicho, é brabo mesmo. O mesmo material, véi. O mesmo material. A única coisa que a gente mudou foi rodar esse advertorial native, que dava pré-jul. Ou tinha uma margem minúscula. Mas as outras, véi, as outras fontes eram absurdas. E como que foi pra tu ter essa... Como é que eu posso perguntar isso, mano? Não, o bom foi o Gabi falando pra gente. Véi, sobe aí em native. Vocês precisam subir em native. E a gente, véi, não pode ser só isso, véi. Entendeu? Mas no nosso caso, véi, isso aí foi crucial. Não tô dizendo que, porra, todo mundo que vai testar, quando for fazer, vai acontecer isso. Não. Acho difícil, mas... É, funcionou pra ti a parada, né? Daí se vai funcionar pra todo mundo é outra coisa. Mas, cara, que doido isso, mano. Porque o Matheus falou pra mim a mesma coisa. Só que o Matheus, ele também é um seguidor aí do Gabi, né? É, véi, sou testemunha de Gabi. É, um seguidor, é. E daí... Cara, que interessante. E daí, eu acho que ele pegou essa dica lá com ele também. Mas eu quero... Mas, assim, ó. Como que tu faz pra medir essa hipótese pra... Obrigado, Will. Ó, pessoal. O Will trouxe a aguinha aqui do VTuber aqui pra mim, ó. Pra gente se hidratar. Aí sim. Esse rótulo tá muito feio. A gente já mandou refazer, tá? Minimalista. É, não. Ficou zoado, pô. O nosso vai ser preto com os detalhes aqui. Ah, tá. É, que agora a gente tá... Enfim. Não pode o rótulo ser zoado. Chique. E o nosso copinho de plástico tá aqui, pessoal. Porque eu só trouxe uma caneca. Eu esqueci a... Eu tenho mais dos canes. Essa caneca era dele. Eu roubei, né? Só peguei. Não, é tudo. O convidado tem tudo aí. Mas, cara, assim, ó. Como que faz pra gente testar essa hipótese... Aliás. Pra testar essa hipótese. Imagina que o cara tá em casa aí. Ele tá com o Nutra dele ali e tal. Enfim, tá empatando também. E ele falou. Caralho, o vagabundo lá no podcast Segredo da Escala falou que se jogar em Nature a conversão de todas as mídias baixas. Tudo que ele tem que fazer isso é botar em Nature, apertar o botão e esperar? Ou tem algum processo de validação? Tipo, ah, tu joga em Nature e espera sete dias e vê se o CPA vai cair? Ou como é que foi isso daí? Velho, eu não posso garantir nada que isso aí vai acontecer com todo mundo. Enfim, que sempre é assim. Não é garantido. Mas assumindo que o cara quer testar, sabe? Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. O cliente precisa ver o teu produto algumas vezes antes de comprar. Em 99% dos casos, ele não vai comprar vendo o teu produto pela primeira vez. Ele vai ver o teu produto. Aí vai dizer, ah, depois eu vejo isso. Aí depois ele vai ver pela segunda vez. Ah, legal. Legal. Mas ainda não compra. Na terceira vez, às vezes, ele vai comprar. Tem um estudo. Eu não sei onde é que eu vi essa bexiga. Mas, enfim. Fala que o cara precisa ver o seu produto seis vezes. Se eu não me engano, é até mais que isso. Acho que é sete, né? É, alguma coisa assim. É, eu tô ligado. Antes de comprar. Então, velho, o que prova isso é essa parada aí. Esse estudo. Mas como é que o cara vai testar isso na prática? É só colocando grana em tudo e ver o que é que dá. Saquei. Agora, porra, pode também não dar bom, né? Enfim. Sem dúvida. Mas eu acredito muito nisso, velho. E eu percebo isso na prática, velho. Pois é. Tu roda tudo, né? Porra. Tira aí, Native. E vê o que é que dá. É, Native, na verdade, a gente nem tava mais rodando, não, tá? De, tipo, de... Enfim. Deixar um negócio bom ali. Mais YouTube mesmo. Por isso que a gente fez um podcast de YouTube lá. Mas é uma bosta. Eu vou fazer um podcast de Native também. Gostei. Ah. E como que vocês fizeram pra desbravar essa operação do Native aí? Contratou alguma mentoria? O teu sócio fez o quê? É, Gabi. Ele, basicamente, passou os contatos pra gente criar as contas e tudo mais. Os gerentes e tudo mais. Aí a gente criou. E, bicho, é Lucas, que é o meu sócio, Lucas Ramalho. Ele é muito autodidata, assim, com relação a novas fontes de tráfego. Então, ele é até... A gente até tira onda que ele só fala assim. Ah, não. Tráfego é só apertar botão. Então, quando eu aprendo a apertar o botão de outra plataforma, eu sei rodar lá. Entendeu? É só o botão que muda. São só os botões. A gente não sabe que não é assim, né? Mas, enfim, ele tira onda porque ele acha fácil. Sim. Então, ele aprendeu meio que, no começo, sozinho. Tipo, trocando ideia com a galera, né? Enfim. Os colegas dele. Mas, depois, a gente pagou uma mentoria com o nosso colega Caio Larroque, né? Que é o gestor de tráfego lá dos meninos de Matheus, tá? Enfim, de native. E Caio, velho, passou uns insights violentos. E aí, agora a mentoria de Caio é cara também, né? Tu pode falar quanto é que tu pagou, não? Véi, eu posso falar quanto é que eu acho que é hoje. Mas eu acho que é mais de 20 mil hoje. Ah, é? Mas, na verdade, eu acho que tá fechada. Mas, enfim, é mais que isso aí. Alguns calls e tal e você que se vire. Mas ele abre o jogo, velho. Ele ajuda de verdade. Enfim, depois disso aí mudou muito o nosso game também. Mas é isso. É basicamente isso aí que aconteceu. Isso aqui. E, beleza. Além da dica do native, teve alguma outra coisa que o Gabi falou pra vocês ali? Não, então, o Gabi, ele é um gênio, assim, de gestão, contratação, delegar, né? Então, basicamente, ele ensinou a gente a contratar. E isso aí foi muito importante porque a gente fez várias contratações nesse processo de escala. A equipe que a gente tinha não conseguiria dar conta disso aí. Além disso, metrificar melhor o que é que tava acontecendo no negócio, né? Ele passou muitas coisas relacionadas a como aumentar a lucratividade sem necessariamente vender mais. Então, por exemplo, formato dos kits, tipo de frasco, o entregável ideal pra o teu produto, entendeu? Ah, vai ser pó, vai ser sachê, vai ser gota, vai ser cápsula. O que é que vai ser? Qual é a diferença de um e de outro? Vai ser blister, não vai? Enfim, ele passou tudo isso. E, mais uma vez, contatos, né? Ele passou bons contatos que baratearam muito o nosso custo. Então, se eu fosse seguir o método, o caminho tradicional ali de quem tá querendo entrar em Nutra agora, e eu fosse atrás das empresas mais conhecidas de Nutra, velho, eu ia quebrar a cara. O custo que a gente começou pagando era muito mais baixo do que dessas empresas mais conhecidas, né? Enfim. Sem dúvida. E, velho, foi isso, basicamente. É porque eu não posso abrir, né? Porque, pô, paguei 60 paus, vocês querem de graça, velho? Mas, enfim, o principal foi isso aí, velho. Foi diversificar as fontes de tráfego. A gente passou a trabalhar também com call center, né? Então, a gente utilizou o call center da Peit pra fazer nossa recuperação. Outra parada muito importante pra nossa escala foi saber trabalhar e-mail marketing. Bicho, eu era muito preconceitoso com e-mail. Ah, é? Tipo assim, eu achava que não vendia. E aí... Gente, pô. É, a gente... E-mail é bom. É impressionante. Nosso primeiro gestor de e-mail, Felipe Kinschesk, ele é muito bom. Ele fez parte... Acho que ele faz parte do mastermind de Lachuk, sabe? Isso aí. E aí, velho, ele entrou lá e, tipo, teve... No primeiro mês, ele já tava dando pra gente 5 mil de lucro por dia. Tipo assim, com o native, com a base da gente. Então, a gente nem tava fazendo nada além disso. Enfim, foi absurdo. E foi a partir daí que a gente, inclusive, se você quiser até, a gente entra no tema, que foi a questão da gente ver a importância do back-end da operação, né? De Nutra. Cara, que interessante isso. Deixa eu ver se eu entendi, então. Tu tinha a tua mensagem de vendas de Nutra. Sim. Que vendia o teu produto ali, que tu falou que tava Facebook, Google, etc. Sim. Aí, tu colocou isso aí em native, baixou o CPA geral das paradas. Sim. Tá. E aí, tu começou a se profissionalizar como empresa mesmo. No sentido de colocar call center, diminuir custos. É. Tu começar realmente a olhar pro lucro pra tua margem, não só pra faturamento ali. Exato. Tipo assim, quando a gente criou a nossa... O produto, o primeiro produto que a gente fez foi aquele que eu te mostrei. Você lembra qual é, né? Não. Não? Do VSL? Que eu te mandei, eu disse, tu vi tu bater essa... Ah, lembra, lembra, lembra. Galera, eu desafiei ele a bater a minha controle. Ele tá dando ré até agora. Não bateu ainda, viu? Eu nem testei, ó. Pera aí, pô. Tu não vai bater. Mas enfim, ó. Aí, foi aquele produto. Sei. Tô brincando, viu, galera? Ele vai bater. Mas enfim, foi aquele produto. Vamos ver, vamos ver. Talvez não bata. E aí, basicamente, eu testei advertorial pra aquilo ali e tal. E, velho, foi a mesma coisa. A gente rodou aquilo ali até hoje. Sim. Entendeu? Tipo, qual foi a pergunta que tu fez antes? É que assim, ó. Eu achei muito interessante, cara. Que, a partir de gestão, tu conseguiu profissionalizar a tua operação e aumentar muito o seu faturamento, sabe? Eu achei isso incrível. Porque, geralmente, as pessoas, elas focam muito em mensagem de vendas. Mensagem, mensagem, VSL, etc. É, foi a mesma coisa. A gente utilizou a mesma coisa, diversificou os canais de aquisição e aumentou o teste de criativos. Ah, tá. Então, teve, não foi só gestão, teve input de marketing ali que, de fato, criou materiais novos. Teve o advertorial, que a gente não tinha, né? A gente só produziu porque disseram pra gente, ó. Mas isso em native? Em native. Ó, testa advertorial lá. Então, tem que testar? Tem. Então, vamos testar. Mas a escala grande veio de native ads com advertorial ou veio das outras ali que você trabalhou? Veio das outras. Ah, tá. Native é só uma amuleta mesmo pra potencializar outras. Cara, que loucura é isso, mano? O faturamento native foi considerável. Agora, de onde é que veio o lucro? Se eu fosse separar lá, velho, não veio nada de native. Sim. Nada. Absolutamente nada. Isso aqui. Enfim. Mas vai lá desligar o native pra outra parada. Enfim, velho. Foi isso que aconteceu. E a parte de gestão em si foi importante pra gente entender que não bastava só eu diminuir o... Tipo assim, aumentar o faturamento pra, enfim, escalar e ter mais lucro. Não. Então, velho, teve um ou outro ajuste que ele passava pra gente, que a gente botava no papel e era assim, era 60 mil a mais de lucro no final do mês. Um ajuste assim de... Velho, ao invés de tu fazer... Tu vender por esse valor, vende por esse aqui. Entendeu? Ao invés de tu botar tantos frascos nesse kit, coloca essa quantidade aqui. Aposto que não vai mudar a conversão. Não mudava a conversão. A gente poupava o custo de um frasco. Isso em cima de algumas milhares de vendas por mês. Enfim, dava uma diferença legal. Sim, entendi. E foi isso que permitiu a gente ficar saudável na operação, né? Sim. Essa parte de gestão toda, quem aprendeu foi tu ou foi teu sócio? Nós dois. Os dois? Hoje eu sou, é como se eu fosse o head de... É como se eu fosse não, eu sou o head de marketing, vamos dizer assim, de copy e tudo mais, enfim, criação de oferta, tudo é comigo. E ele pega mais no tráfego e na gestão do negócio. Mas isso aí foi uma parada que a gente splitou nessa demanda entre nós há poucos meses atrás, porque não dava pra ter dois CEOs. É, sem dúvida. Então a gente, eu deixei ele com isso aí, que ele gosta mais de número e tal. E, enfim, fiquei com o restante. Pô, começou a cair o mundo aqui, ó. Começou, velho. Agora deu bom. Agora que a gente começou no papo de Nutra aqui, começou a chover, pessoal. Deus não gostou do que a gente tá falando. Enfim. Mas, cara, nessa tua operação de Nutra aí, tá? Pra tu sair desses teus 18 pros 600, o input de marketing que tu teve, tu falou que foi, beleza, botar seu advertorial ali. A advertorial. Em termos de processo, tu falou que tu começou a testar mais criativos. É. Porque, assim, o que é que a gente percebeu? A gente já sabia disso. Mas, quando a gente começou a escalar em YouTube, Facebook, enfim, a gente percebeu que os criativos saturavam muito mais rápido, né? A gente nunca tinha feito uma escala dessa. Então, porra, ei, peraí. Tá saturando criativo toda hora aqui. Então a gente focou muito em produzir três vezes mais criativo do que antes, só pra manter a escala, entendeu? Mas, assim, com relação a todo o resto, era tudo igual, velho. Velho, essa oferta vendeu uns sete milhões, seis ou sete milhões de reais com a mesma lead. Nossa. É, velho. A gente só trocava pré-VSL. Tava boa a oferta, então. É, pô. Trocava pré-VSL, trocava criativo. Enfim. O que que tu quer dizer com pré-VSL? Tá, pré-VSL é, basicamente, quando você vai... Ah, isso é uma parada boa pra gente falar. É o seguinte, cada fonte de tráfego tem uma natureza, né? Então, por exemplo, o YouTube, ele tem aquela natureza específica de vídeo. Então, quem tá lá, tá acostumado a assistir um vídeo, né? E a sua página de vendas, ela tem uma outra natureza, né? Que é de vídeo também, no caso, se a gente for comparar com o YouTube. Mas, por exemplo, quando você vai trazer o cara de uma fonte de tráfego que a natureza predominante dela é texto, por exemplo, Native Ads. Native Ads é muito texto, o cara tá ali nos portais e tudo mais. Então, quando você traz esse cara da natureza de texto e quer migrar ele pra natureza de vídeo, que é a sua página de VSL, você tem que colocar uma página no meio ali, que é a página de pré-VSL, que ela tem algumas funções. Quais são essas funções? A primeira função delas é suavizar essa transição. Então, o cara tá acostumado, ele tava vendo só texto, texto, texto. Você tem que dizer pra ele, ó, agora tu vai assistir um vídeo, tá? Tu não vai, tu vai parar de assistir, de ler texto e tu vai assistir um vídeo agora, tá? Por incrível que pareça, por mais ridículo que isso seja, aumenta drasticamente o play rate do teu VSL. E outra parada, outra função muito importante do pré-VSL é qualificar o cara. Então, você vai preparar ele, você vai vender a visualização do seu VSL através do pré-VSL. Então, a taxa de play rate dispara, a retenção melhora muito, enfim, no final das contas você acaba vendendo mais. Sim. E, além disso, o pré-VSL, ele tem uma função muito boa. Ele é como se fosse um fusível do teu funil. Tipo, tu fez engenharia, tu sabe o que eu tô querendo dizer, né? Um fusível do funil. É. A gente teve essa analogia. Olha que parada legal. Quando o teu VSL satura, o que é que satura primeiro? A lead, né? Quando você tá rodando pré-VSL, o que satura é o pré-VSL. Antes de saturar a lead, vai saturar o pré-VSL. Sim. E é muito mais fácil você fazer pré-VSL do que você fazer lead. Sem dúvida, né? Então, quando o nosso funil satura, eu só fico trocando pré-VSL. Eu não preciso parar e fazer uma nova lead, mandar pro narrador e parará. Não. Eu só troco pré-VSL ali, velho. Tô ligado. E é impressionante como muda a conversão. Tem pré-VSL nossa, tipo, o funil todo igualzinho, a gente troca pré-VSL. Da pré-VSL A pra pré-VSL B, a conversão é completamente diferente, o CPI é completamente diferente. Enfim, e é isso. Eu chamo pré-VSL de pré-Cell. É, pré-Cell. A galera chama. Por isso que eu achei estranho esse teu termo aí. É porque eu conheço pré-Cell como, tipo, quiz. Tipo, aquele botazinho, clica aqui pra ir pra próxima página. Tudo certo, né? A galera, tudo isso bom, né? Sim. Enfim, mas é isso. É um pré-Cell. Cara, e tem até um documento, tá? Um PDF da Ágora. Tá ligado a Ágora? Sim. É Ágora, né? Agora, Agora Financial. Eles têm um documento deles, interno da empresa deles, que eles explicam como que eles fazem essas pré-VSLs aí. Eu quero. Eu te mando depois. Tá lá no meu... Sabe quem me mandou isso aí? Foi o Rock Vega. Ah, legal. Quando eu saí da Empiricus, né, que eu trabalhei na Empiricus, aí eu saí de lá e eu contratei ele pra uma consultoria. Aí ele foi lá na empresa ali, aqui em cima do escritório aqui. E aí ele foi lá, ele ficou dois dias ali com a gente e tal, daí ele falou, ó, vocês rodam o native, né? Sim, ah, então pega isso aqui. Daí ele mandou um PDF, cara, aquele PDF ali, tipo, é umas sete páginas, cara, mas ele explicava passo a passo como que agora fazia pra criar, tinha uma fórmula ali de já advertorial, falava que era importante, explicava cada blogger. um pouquinho e tal, e falava como que eles testavam, e era, cara, e o volume disso daí, tá, aí que tá o doido, o volume de teste disso é igual o volume de teste de criativo. Nossa, velho. Da mesma maneira como testa muito criativo, testa muito de pré-cell também. É, pré-VSL é um teste constante lá na nossa operação. Então, tipo assim, todo produto, toda semana, eu testo pelo menos uma quantidade X de novos pré-VSLs. Uhum. E é absurda a diferença que faz no CPA do funil. absurdo. Enfim, é... Mas isso native é de todas as mídias? Não, então, é... A gente testa só quando a natureza da fonte é diferente, então a gente geralmente testa, ainda testa em Facebook, então Facebook pra VSL, coloca um pré-VSL. É, que mais? Native pra VSL, coloca um pré-VSL. Google, né, rede de pesquisa e tal, para VSL, coloca um pré-VSL também. Agora, YouTube, o cara já tava assistindo, velho, um vídeo. Então, não tenho pra que avisar pra ele que ele, porra, ei, se prepara que tu vai assistir um segundo vídeo. Não, só joga ele direto. E a gente percebeu que pré-VSL às vezes até piora o resultado. É, pra mim no YouTube também nunca deu bom, é. Enfim. Sim. Mas, ô Lucas, cara, eu quero entrar na operação de Nutra no LTV que tu falou, tá, do back-end. Mas antes disso, tá, só pra gente matar mesmo essa tua escalada aí braba aí, né, porque, porra, de 18 pra 600k depois de 1 milhão é muita coisa. É, velho. Tu falou que tu aumentou o teu output ali de criativos, né? Sim. E, cara, tu tem alguma dica pra dar pro pessoal em casa que quer conseguir criar mais criativos, mais rápido? Tu já deu aquela dica lá do começo, né? Eu só faço aquilo, bicho. Eu não faço nada além daquilo. Eu testo ângulos diferentes com bores diferentes. Encontrei ângulos validados, testo variações de bore. Encontrei bores validados, testo variações de ângulo. De gancho, né, no caso. Sim. É só isso que eu faço. A gente só faz isso hoje com relação aos criativos. Mas como que tu faz pra... Tu e tua equipe, no caso, né? Pra encontrar esses ângulos, pra, tipo, encontrar um ângulo bom e pelo lugar. Tens algum método de pesquisa, algum método de espionagem, alguma coisa assim? Cara, eu, obviamente, utilizo ali as ferramentas de espionagem e tal, né? Edhart, Anstrex, Edspy, enfim. Essas que a galera já conhece. Mas eu modelo muito ganchos. Então eu modelo de diferentes nichos e tudo mais, os ganchos. E eu trago pra o meu nicho, né? Enfim. E eu faço essa parada. Eu modelo muito, tanto gancho quanto body de criativos. De diferentes nichos. Mas eu tento sempre puxar pra o lado que eu já vi que funciona, né? Se eu já sei de uma parada que tá funcionando, vou pra aquele lado. E é basicamente isso, velho. Isso é muito poderoso, né? De tu fazer aquilo que já funciona. É. A primeira coisa que o empreendedor quer fazer, depois que ele acha que é algo que funciona, é fazer algo novo. É. Porque ele cansou. Ele vai num evento e vê, pô, mas o Pedrinho tá rodando TikTok, calado, vou fazer TikTok. É. Mas tu tá no Facebook, tá dando rói, em vez de fazer mais Facebook, não. Tu vai fazer uma outra coisa totalmente diferente. Não, e teve um copy nosso que ele tava errando muito criativo. E aí eu perguntei, eu, pô, o que é que tu tá fazendo, velho? Aí ele, não, é porque eu tô fazendo os novos criativos em cima desse aqui que já funcionou. Aí eu falei, mas esse criativo aqui funcionou quando? Falei, não, funcionou há dois meses e meio só atrás. Falei, velho, funcionou há dois meses e meio atrás, velho. Tu tem que modelar o que tá funcionando agora pra gente. Entendeu? Porque muda, tipo, muda de fato, velho. E eram ângulos totalmente diferentes. Enfim. E aí quando ele fez essa parada, adivinha? Tcharam. De fato, voltou a performar. Sim. Enfim. Mas é isso que a gente faz. A gente otimiza o que já tá funcionando, faz variações em cima do que já tá funcionando. Saquei. E daí pra achar coisas novas que funcionam, tu vê ângulos que estão rodando e tenta modelar os ângulos pra... Mas ângulos no mesmo nicho ou nichos diferentes também? Nichos diferentes. O que for, velho. O que estiver rodando no mercado, eu me inspiro naquilo ali. Então, pô, meu software é entupido de coisa, de tudo que é nicho. Agora, obviamente, eu geralmente puxo pra nichos de saúde, né? Porque fica mais fácil de eu trabalhar. Sim, sim. Interessante. Maravilha. Beleza. Aí, cara, tua operação escalou e aí tu começou a olhar pra essas coisas como curso, tá? Cara, eu vou te dizer que eu também, tá? No primeiro mês lá, a gente faturou 2,7 ou 2,4, não lembro. Milhões. E a lucratividade foi tipo 1%. Sobrou nada, nada. A gente ficou tipo, caralho, mano. Eu achei que eu tava rico, mas no fim eu tô pobre ainda. Que merda. É, bicho. Tipo, aí que vem a parada do LTV, né? Tem meses na nossa operação, e eu também não sei se isso é comum, porque eu não troco muito ideia com outros colegas. Mas tem meses que o nosso back-end, né? É responsável por todo o nosso lucro, velho. Tipo assim, o front não dá lucro e o lucro vem do back-end. Sim. Porque eu não posso pagar um CPA tão barato pra continuar competitivo, né? Então eu tenho que contar com o back-end ali, com o e-mail, com os lançamentos meteóricos, internos ali, né? Enfim, campanhas promocionais. E aí que tá a importância de você fazer uma parada que tenha de fato qualidade, né? O cara não vai comprar duas vezes de você se não funcionou, né? Sem dúvida. A única coisa que pode conquistar o cliente após a primeira compra é o produto. Se na primeira compra, beleza. O que vai conquistar o cara é a tua cópia ali, a tua oferta ser resistível, maravilha. Mas se tu não cumprir a tua promessa, fodeu. Porque a cópia, ela é confiança. Pra que serve a cópia? A cópia serve pra construir confiança, é isso. Sim. Se o cara confiar em ti, ele vai comprar em ti. Porque se tu abre um VSL e tá o teu pai ali falando, ô, compra isso aqui, ó, que isso aqui vai dar bom e tal, isso aqui é uma coisa que vai funcionar pra ti. Pô, é o teu pai falando contigo, mano. Tu vai confiar muito mais do que ser o Pedrinho que tu viu agora ali no anúncio, sabe? Então a chance de tu comprar é muito maior por causa dessa confiança. Então a cópia, ela faz isso. Ela constrói confiança através do cara se apresentar, explicar por que é melhor, por que é isso, por que tem que comprar de ti, por que tal e tal coisa. E aí se a pessoa vai pro teu funil e a confiança é quebrada no produto bosta... Acabou. Acabou. Tu não vai conseguir vender nunca mais pro cara. Ah, tipo, essa parada é muito importante. E outra parada, velho, que eu... Porra, não, eu desvalorizava... Não é que eu desvalorizava, eu não valorizava essa informação o suficiente. Velho, abre a tua conta da Amazon ou do Mercado Livre, vê todos os produtos que tu comprou e vê se tem semelhança, alguma semelhança entre eles. Velho, não vai ter, na maioria dos casos. Tu vai ter comprado uma garrafa d'água, aí dois meses depois tu comprou uma capa de celular, aí depois de mais uma semana tu comprou um microfone, aí depois tu comprou um negócio pro teu cachorro, não tem nenhuma ligação um produto com outro. Então qual é a parada, qual é a conclusão que você pode tirar disso? Eu não preciso obrigatoriamente ficar oferecendo o mesmo produto pra aquele cara que já é meu cliente. Então o que foi que a gente fez? A gente aumentou o mix de produtos da nossa marca e a gente vende, oferece todos esses produtos pra toda a nossa base, independente de qual foi o produto que trouxe aquele cliente pra nossa base. Tu tem uma marca guarda-chuva ali? Eu tenho uma guarda-chuva que tem vários produtos de diferentes nichos e ofereço todos eles pra toda a minha base, independente da dor que fez esse cara se tornar o meu cliente. Porque velho, a dona Maria, beleza, ela não precisa só emagrecer, ela tem dor articular também. Às vezes ela sofre com ruga, entendeu? Então por que não? Vou oferecer tudo pra ela. No fim das contas, velho, tem cliente que gasta... Tu sabe mais do que eu, tu trabalha com cosméticos. Tem cliente que gasta muito, velho. Gasta pra caralho. No fim do ano, o cara gastou milhares de reais com você. Sim, o motivo pelo qual eu escolhi trabalhar com cosméticos é porque eu julguei ser o melhor nicho de todos, cara. Exato. É o nicho, é uma dor urgente, é tão forte, tá? Assim, não mais forte que emagrecimento. Porque nem toda mulher vai ficar... Pode ter sobrepeso. Pode ser que tenham mulheres que... Oi, o áudio tá de boa aí? Ah, tá. Oi, pessoal, tá caindo uma chuva aqui, cara. Caralho. Pô, mano, tu viu lá da Grande Bahia? É, da Grande Bahia. Pra aqui, pra Floripa, pra ver essa chuva. Mas, enfim, nem toda mulher vai ficar com sobrepeso ali. Mas toda mulher vai envelhecer. Toda mulher vai envelhecer, cara. É um nicho muito grande, muito pauleira. E não só isso, como elas pagam muito caro. Porque, cara, é o rosto da mulher. É a dor mais tensa que tem. E é essa coisa de autoestima. E é um tratamento, cara. Elas compram várias e vai... Pô, é um nicho muito... Pô, é o melhor nicho, cara. Disparado. Pois é. Não sei como que as pessoas trabalham... Bom, outros nichos dão dinheiro também, né? É, velho, tipo... E aí, a gente percebeu isso, né? E, cara, se a gente não faz isso, a gente quebra... Já tinha quebrado há muito tempo atrás. Porque é o que eu falei. Tem meses da operação que o que faz a operação ser lucrativa com uma boa margem é o back-end, velho. Sem dúvida. Então, tipo... A galera tá se matando no front-end, velho. E, cara, e assim, ó... É, deixa ele se matar. Uma coisa que é muito legal é que, assim, ó... Quando tu olha pra indústrias diferentes, outros mercados... Não o mercado digital. Sei lá, o mercado de construção civil. Sim. Mercado de eventos. Sei lá, qualquer outro tipo... Mercado de... Mercado automotivo, cara. Esse mercado aí é muito bom também, tá? Mercado de venda de carro. Cada indústria tem certas práticas ali que naquela indústria é básico. Sim. Tipo, básico do básico do básico do básico. E esse básico do básico... Se tu pega de uma indústria e leva pra outra, explode aquela ação ali. Porque é uma coisa que essa indústria nova nunca viu e não sabe o quão poderoso é aquilo. Então, eu tenho conhecimento hoje, mano, de duas indústrias. A primeira é a indústria do marketing digital. Sim. Marketing direto ali. O que a galera do marketing direto é muito bom? Em vender. Geração de leads. Sim. A galera aqui, nossa, aqui, mano, vocês são brabo, cara. Pô, esse negócio aí de tu botar um vídeo ali, vagabundo ali, se falar umas besteiras, vender um e-book depois e dar dinheiro e ficar rir. Como assim? Que porra é essa? Isso é surreal. Tipo, é uma coisa que tá fora da realidade de muita gente. Sim. Só que o pessoal aqui sabe porra nenhuma de produto, entendeu? De fazer um negócio bom. Aí a galera de tecnologia do Vturbia é o contrário, mano. Eles não têm ideia do que é lead. Como assim? Geração de lead? Aqui é tudo boca a boca. Como assim? Isso é possível? Tu gastar dinheiro ali e, sabe? Então é 100% produto. É produto, produto, produto. E tem product lead growth e tal, porra toda. Cara, e daí, tipo, eu combinei as duas paradas. Tô combinando agora, né? Tá dando relativamente interessante. E aí? Sabe outra indústria, cara? Aham. Indústria de carro. Sabe qual que é o 80-20 deles, mano? O vendedor de carro é relacionamento. LTV. Ah, acredito. Mano, os caras, eles têm uma carteira de clientes ali e daí o cara vende um carro pra ti e ele já começa a conversar contigo, a manter aquele relacionamento, porque ele sabe que daqui a um ano ou dois você vai trocar de carro e vai dar outra comissão fodida pra ele, sabe? E daí, tipo, sei lá, tu compra um carro de... a galera que tem grana, compra um carro de 500 mil. Cara, a comissão do cara ali, sei lá, não sei quanto é que é, mas é uma grana alta. Com certeza. Daqui a um ano, tu troca de carro e pega um de 600. O cara vai ter outra comissão, divide aquilo por mês ali, é como se tu estivesse pagando, sei lá, 3, 4, 5, 6 mil reais pro cara ali todo mês, sabe? Isso com um litro só. Então, eles são muito, muito bons em monetizar a audiência, cara, essa galera do carro. O cara troca de empresa, ele sai de uma empresa de carro, vai pra outra, ele já manda mensagem pra ti e fala, ó, agora eu tô aqui e tal, tem esses carros aqui, constantemente te manda updates ali de carros novos, constantemente fala contigo. Então, essas indústrias diferentes, quando tu pega uma coisa de uma indústria que dá muito certo, joga pra tua, cara, o negócio tem já a explodir, sabe? É, velho, eu, tipo assim, eu fico impressionado com algumas coisas assim, tipo, a gente vive numa bolha, velho. No fim das contas, o cara que ele entrou no mercado digital, tipo, desde o começo e tal, ele esquece muito que existe o mercado tradicional. Então, tipo assim, quando vem um cara do mercado tradicional e aprende muito bem as estratégias que a gente aprende pra vender online, velho, esse cara estoura. Estoura. Estoura, velho. É impressionante. Mas, é, velho. E no tradicional, esse negócio que tu falou de oferecer vários produtos, é tipo, é o básico. É o básico, velho. É o mínimo, tá ligado? É o básico. É o básico, mano. E eu fiquei, tipo, impressionado quando eu vi que a galera, de fato, compra, velho. Eles só compram, entendeu? E é muito doido, cara. Quando tu tem essa virada de chave, tu fala, cara, é só isso que eu tinha que fazer? É. É só oferecer mais produtos. E tem gente que tá vendo aqui a gente agora e o cara tá se matando no front, tá tipo... Não. Criando a mensagem mais foda possível. Cara, não. Os negócios tem que converter aqui com CPA. Tem que ter o host 3 aqui, sabe? O negócio ninja. Tipo assim, eu me lembro uma vez que você falou em algum lugar, velho. Perguntaram, velho, existem segredos nesse mercado? E, tipo, você comentou, velho, existem. Existem. Existem segredos. E, velho, ontem eu descobri um segredo, né? A gente trocando ideia na mesa e tal, você passa aquele... O João me passou um contato com uma pessoa e eu fiquei, tipo, velho, então quer dizer que tem uma pessoa que faz isso, né? Do calcente lá? É. Ah, tá. Tipo, e eu fiquei, caralho. Então quer dizer que tem uma pessoa que faz essa parada aqui que eu tô precisando e tal? Tem. Tem uma pessoa. Tem. E eu me matando pra fazer o que eu tinha trocado ideia com ele. Entendeu? Enfim, velho. Então, porra, o cara tem que abrir a cabeça, velho, às vezes. Entendeu? Existem segredos. Você, provavelmente, se você não aprender a trabalhar ali em seu cliente várias, tipo, após a compra pra ele fazer várias outras em seguida, né? Se você não cuidar bem do seu back-end e tal, velho, você tá fadado ao fracasso do mercado do Stalbis. Porque front-end aqui no Brasil, velho, acabou. Velho, eu dou ali, porra, no máximo um ou dois anos pra tá todo mundo focando só em lucrar após a primeira compra, né? As pessoas inteligentes, elas fazem isso. As pessoas que não fazem, tu pode até conseguir, cara. Provavelmente tu consegue rodar um negócio aí que dá grana, só que a grana que tu vai ganhar agora, tu antecipa um pouco a grana que tu ganha. Se tu focar só no front, fazer uma mensagem absurdamente foda. Sim. Mas tu não ganha tanto, não é nem no longo prazo, é no médio prazo. É. E é muito mais lucrativo, cara. Tu vender pra mesma pessoa porque é tudo dinheiro limpo. É muito mais barato, velho. É. O maior custo da tua operação aí do front hoje, eu te garanto, é tráfego pago, tá? 50, 60% aí vai ficar ali na tua mídia, tu vai botar no Facebook, no Google. Nossa. No back-end não, no back-end é tudo no bolso, cara. Tudo aqui, ó. É muito, muito bom. Tu já tentou lixa, né? Sim. Enfim. É muito melhor, velho. Eu, tipo, minha cabeça é assim, ó, quando eu descobri esse mundo, né? Vamos dizer assim. E, cara, e se tu for ver, é um princípio básico de um negócio de marketing direto. É. Todo cara que entende de marketing direto vai falar pra ti, o dinheiro tá na lista. O dinheiro não tá no front, o dinheiro tá na lista, no teu back-end. Véi, quando eu comecei a estudar, tu falou essa parada, tu falou essa frase. Qual é a parada mais valiosa do negócio? Lista. Eu, que porra é lista, velho. Que porra é lista? Eu ficava pensando, que porra é lista? Fui descobrir um tempo desse, velho. O que é que tu tava se referindo, né? Que é o público, de fato. Seus clientes, né? Os teus clientes, a tua base de clientes ali. Pois é. As maiores alavancas pra tu pegar novos clientes é no front-end. Porque se tu faz uma ação ali muito boa e dá bom, tu consegue muitos clientes. No teu back-end é difícil. Tu teria que fazer uma ação de indicação, sabe? É uma coisa que, pra tu fazer os teus clientes te indicarem, é mais complicado do que tu oferecer uma coisa pro mercado como um todo. Então, se teu objetivo é ganhar clientes, o front-end é muito melhor. Mas se teu objetivo é lucro, as maiores alavancas estão no teu back-end, na tua lista, nos seus clientes que tu já vende. Porque é coisa de tu oferecer algum negócio ali pra eles que, a princípio, se tu acertar a oferta ali pra eles, tu vai ter tudo isso limpo, pode cobrar tickets muito mais caros, porque são pessoas que já confiam em ti. Bicho, é o seguinte, ó, você que tá assistindo agora, pausa agora o vídeo, volta 20 segundos e escuta tudo que ele falou agora de novo. Depois tu vai pausar e vai ouvir de novo, véi. Essa parada tem muito valor, véi. Umas três vezes aí. Tem muito valor isso aí, bicho. Eu deixei isso muito tempo de lado. E outra parada, vou dar outra dica. Sabe o que tu chama de custo por compra, né, o CPA? Começa a pensar que isso aí é o custo por cliente. Pronto. Pensando dessa forma, né, custo por cliente. Porque quando tu passar a pensar dessa forma, custo por cliente, tu vai querer fazer, valer muito esse dinheiro aí que tu tá pagando, né, de CPA. Esses 90 reais que tu tá pagando de CPA, esses 150, porque tu já pagou essa grana pra ter aquele contato. Então, véi, tenta extrair o máximo possível dele, né, véi? Sim. Tipo assim, a galera paga. Fez a compra, acabou. Esquece. Ah, eu paguei 150 reais ali e pronto, deixa de lado. Já tive 180 de volta, né? Sim, sim. Porra, dá pra tirar muito mais, véi. Já pagou caro pra cacete. Enfim, espreme. Cara, eu quero entrar, tá? Nas estratégias práticas, tá? Estratégias práticas de back-end mesmo que tu tem na tua operação hoje. Massa. Porque tu falou já de e-mail marketing. Eu queria que a gente falasse um pouco disso. Tu falou também dos meteóricos. Sim. Eu queria abordar também esse... Enfim, essa outra linha aí. Como que tu faz, cara? Porque é de boa a gente falar, ó, monetiza o teu back-end aí. Beleza, o cara entendeu. Ele viu o vídeo três vezes aí. Mas como que ele faz na prática, tá? Pra amanhã ele aplicar um processo ali na empresa dele, pra ele começar a monetizar esse back-end e começar a ter uma porcentagem do lucro dele ali vindo dos clientes que ele já tem. Tá. Como que tu faz isso daí? Feijão com arroz. Feijão com arroz. E-mail. Aliás, só... Só... A gente interrompendo pra dar o fundamento. Primeira coisa, pessoal. Tudo que ele vai falar aqui, não adianta se não tiver um produto decente, né? O alicerce é isso, né? Ter o produto bom. A base é o produto já tá validado. Se teu produto não tem isso, daí, cara, daí, porra, daí tu volta um pouco, faz um negócio bom, né? Aí depois... Mas beleza, fala aí. Enfim, depois que você já tá com o seu produto, né? Vendendo bem e tal, eu acredito muito, tipo, que eu poderia passar de feijão com arroz aqui. E que se o cara fizer, véi, ele vai perceber claramente a margem dele completamente diferente. Primeira coisa, campanhas de e-mail. Nutrição, campanhas de nutrição e campanha de venda, né? Campanha promocional, de fato. O que é que significa nutrição? Nutrição, você vai enviar e-mails pra essa sua base, né? Pra o cara que tem aquele determinado problema ali, enfim, que você vende, a solução e tal. Toda semana, você vai enviar e-mails de nutrição, que basicamente o que é? Conteúdo, e-mails de conteúdo relevante pra o teu público. E todos esses e-mails, véi, você não vai disparar um e-mail, um único e-mail sequer, sem um CTA. Então, você vai disparar campanhas de e-mails de nutrição, que tem um conteúdo relevante pra o teu público. Toda semana, algumas vezes, né? Ao longo da semana, todos esses e-mails com CTA, pra que o cara consiga comprar o teu produto, certo? Então, esse é o primeiro tipo de e-mail, que eu acho muito importante, que a gente sempre faz. Segundo tipo de e-mail é e-mail promocional, de fato. Que é, tipo, falando direto sobre uma promoção do Dia dos Pais, né? Pra vender o teu produto ali e tal. E qual é a graça de morar no Brasil? Todo mês tem data comemorativa. Todo mês tem motivo pelo qual tu pode vender pra pessoa. Exatamente. É verdade, é. Todo santo mês. Você não tem desculpa pra não fazer uma campanha promocional esse mês pra tua base, véi. É. Tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Cachorro, Dia do não sei o quê. Vem, todo mês. Todo santo mês. Aniversário da tua empresa, aniversário de cinco anos de tal produto, aniversário de dez anos, aniversário de seis meses de... Enfim, do especialista. Aniversário do cliente. Aniversário do especialista, véi, dá pra fazer tudo, pô. Tipo, enfim. É. Então, use a... Choveu, pessoal. Desconto. É, tipo isso, véi. Galera, hoje é o dia da chuva, por isso que estamos usando 10% de desconto. Entendeu? Enfim, então a gente faz essa parada e faz bem isso aí. E outra coisa é você se importar, de fato, com a qualidade desse material, né? Enfim, mas isso aí é o básico. Então tem o e-mail, que a gente faz dessa forma. O que mais? SMS, né? Pra agregar nessas datas comemorativas. Faz disparos, véi. Ó, quer aumentar a tua taxa de abertura de e-mail pra caramba? Muito, assim, drasticamente. Presta atenção. No momento que tu disparar, tu vai programar o disparo de um e-mail promocional com o disparo de um SMS ou de uma ligação de voz gravada. O que é que vai ter nessa ligação de voz? Tu vai dizer pro cara. Ô, fulano de tal. O fulano de tal não, tem nada pra personalizar. Mas, ó, aqui é o doutor fulano de tal. Ó, eu acabei de te enviar um e-mail com a promoção do meu produto XYZ. Dá uma olhadinha aí. Se a tua taxa de abertura desse e-mail, véi, não for muito mais alta do que o normal, véi. Véi, não sei o que é que você faz. Eu te dou uma mentoria, de graça. Reclama aí nos comentários. É, reclama nos comentários. Véi, é uma parada muito boa que você pode fazer. Mas, enfim, SMS e tal, pra fazer recuperação e tudo mais. E aí tem lançamentos meteóricos. Ô, Lucas, antes de entrar no meteórico, só uma pergunta rapidinho. Eu entendi, então, que tu tem dois e-mails. Tu tem um e-mail de nutrição com CTA. Sim, sim. Que aí, sei lá, a pessoa comprou um produto de emagrecimento, tu manda lá. Três frutas pra você emagrecer. Dicas de emagrecimento. Então, pá, pá, pá. Mas a melhor coisa mesmo é esse produto aqui. Clica aqui e compra. Exato. Então, um negócio assim, bobinho. Beleza, estendi. Segundo e-mail, e-mail promocional. Promocional. Tá mandando e-mail falando, ó, desconto, dia dos pais. Dia dos pais. Manda ali. Aproveite. Saquei. Minha pergunta é, qual frequência que vocês mandam isso daí? Tanto o e-mail de conteúdo, quanto o e-mail promocional. Tu manda todo dia, três vezes por semana? Como funciona isso aí? É, eu não tenho tanta certeza de como é que tá a nossa frequência hoje, mas eu acredito muito que é quase todos os dias. Quase todos os dias. Agora, promocional, não é, obviamente, todo dia, datas comemorativas, semanas, né, de datas comemorativas e tal, enfim. Mas nutrição, véi, é tipo, eu acho que é todo dia. Eu poderia te dizer que é todo dia. Mas tu tem um time de, quem faz esses e-mails de nutrição é o teu gestor de e-mail? É um copywriter? Como é que é? Não, a gente tem um time só pra fazer o, pra cuidar do nosso back-end. Mas é um time de e-mail, é um cara só? É um cara de e-mail. Aí tem um cara que, por exemplo, vai cuidar só dos lançamentos meteóricos, né, que a gente vai falar agora. Posso falar já? Pode. Lançamento meteórico, basicamente. Só deixa eu falar uma coisinha, tá? Pessoal, tu que tá em casa aí, ó. É uma contratação, então, né? Contrata um gestor de e-mail. Uma contratação, um gestor de e-mail, ele faz tudo. Um gestor de e-mail, contrata ali, paga, sei lá, 5 mil, 4 mil. Se o cara for muito folgado, é você que vai precisar fazer as copies desse e-mail. Mas é tão fácil, véi, com chat EPT. É. Né? Enfim. Tem o conteúdo ali, só faz a parte CTA e aí começa a mandar e-mail. Pode ser o mesmo e-mail pra novos clientes, não precisa ser e-mail diferente. Pode ter um funil inteiro ali, né? É. Faz um e-mail, o cliente comprou, recebe aquele e-mail, daí vai, segue no funil ali. Não, velho, a gente faz isso. O cara que você vai... O quanto você vai pagar pra esse cara aí, geralmente, algo a partir de 2.500 reais, mais uma comissão em cima do faturamento dos e-mails. Hum. É. É. E aí, vai... Pô, vai ser de acordo com o que você combinar com ele, se ele vai produzir esse material ou não, né? Enfim. Tem uns caras bons. Por exemplo, o meu era bom e eu deixava na mão dele o conteúdo. Aí, beleza, aí tem lançamentos meteóricos internos, né? Que basicamente o que é? Você vai aproveitar a sua base, vai disparar e-mail pra ela, vai disparar SMS, ligação, dizendo, ó, dia tal, na semana do Dia dos Pais, a gente vai fazer uma super promoção em que, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai liberar 300 frascos do produto XYZ por um valor absurdo que a gente nunca fez. Tudo que você precisa fazer é entrar no grupo clicando no botão abaixo. Então, a gente dispara e-mails dessa forma, dispara SMS, né? Clica aqui e tal. enche grupos de WhatsApp com esses clientes que já estavam na nossa base, sem gastar um real, né? Tipo, no máximo, ali vai gastar com SMS e tal, enfim. E aí, quando chega nesse determinado dia, abre carrinho e, véi, pipoca. Sim. Muito. Muito. Então, assim, é uma parada que a gente faz... Já fiz muito isso aí também. É, véi, muito bom. Chama no X1 também ali depois... Chama no X1. Todos os meses, véi, a gente faz isso. Toda a estratégia de meteórico ali, normal, vocês fazem, então? É. É, tipo, é bem tranquilo de fazer. Então, todo mês, então, tu tem uma data comemorativa, um meteórico... Pelo menos. E dá-lhe e-mail de nutrição ali com CTAs. É. E o teu back-end, essencialmente, é isso aí. Pra todos os produtos. Saquei. E aí tem o call center, né? Que aí é pra quem já tá um pouquinho mais avançado, que é, ó, a galera ligando pra, véi, você acabou de comprar o produto XYZ aqui, você não quer comprar um... Você não quer colocar um frasco extra por só 50 reais, não? Ah, quero! Pra venda. Maravilha. Entendeu? Véi, a gente vende muito dessa forma. Upsell a mais, recupera carrinho, enfim. Sim. É muito importante pra gente. Cara, show de bola. Bom, as perguntas que eu tinha eram essas daí. E daí, cara, eu tô muito feliz com o podcast, tá? Brigadão. Acho que a gente... Eu tentei. Eu vou bastante valor aqui. Vamos embora. Vamos. Mas eu vou encerrar o podcast. E o podcast, ele geralmente fica em duas horas, duas horas e meia. Isso aqui, eu acho que ele passou um pouquinho. Eu não sei, tá? A gente vai editar depois. Mas, cara, queria te agradecer muito, tá? Por tu ter aparecido aí. Vamos junto. Mano, brigadão. Foi bom. Pessoal, olha só. Espero que vocês tenham gostado do podcast aqui. E daí... Lucas, fala pro pessoal aí o teu Instagram aí, pra eles te seguirem lá. Meu Instagram é lucas.nobrega. Só. Só isso. Vai aparecer na tela aí, tá? Lucas.nobrega. Por acaso, eu não sei se tu tem, tá? Algum tipo de curso, alguma coisa assim, mentoria? Ah, não. Eu não tô com nada aberto agora. A gente abriu a primeira mentoria de... Focada em Nutracêuticos. Algumas semanas atrás, mas tá fechada. Só que em breve, eu vou abrir a comunidade que eu te falei, né? O Clube da Conversão. Que é focada... É uma comunidade focada só em marketing direto. O que é esse Clube da Conversão aí? Explica pro pessoal que tá em casa. O Clube da Conversão, basicamente, é uma comunidade que eu vou abrir. Que não vai ser pra todo mundo entrar. Eu quero fazer, de fato, uma parada restrita, com qualidade e tal. E que vai ser focada em quem quer vender mais Nutracêuticos, infoprodutos, assinaturas. Enfim, através do marketing de resposta direta, né? Que é o que a gente faz hoje. VSL, advertorial, enfim. E basicamente é isso. Eu vou colocar lá tudo que eu sinto falta e que eu senti falta na minha trajetória, né? E que eu vejo que tem muito valor. Se a galera não comenta. A gente tem comunidades aqui no Brasil de marketing de afiliados. Mas eu acho que não tem nenhuma de marketing direto mesmo, né? De, tipo, criar uma operação de Nutra, assim, tal, um negócio. Ah, não. Ou não necessariamente Nutra, né? Mas até uma operação de marketing direto mesmo. Tipo, ah, focar no LTV e tal. O que tem muito são hacks, né? Tipo, ah, como burlar o Facebook e umas paradas assim. Velho, eu, tipo assim, eu até comentei contigo, né? O meu público não é o público do hack secreto e tal. Não, é o cara que ele quer criar uma parada de valor. E que ele sabe que o que vai sustentar ele no médio e longo prazo é você, de fato, criar um negócio sólido, né? Isso aqui. Essa parada aí de hack e tal, aí eu deixo para as outras comunidades que elas se entupam de criança. Isso aqui. Mas beleza. Pessoal, é isso daí, tá? Então, o Lucas, o seu Instagram dele está aí na tela de novo. Apareceu duas vezes já. Valeu. Aí sigam o Lucas lá, pessoal. Eventualmente tem o Clube da Conversão aí, quem quiser fazer parte. Então apareçam lá também. Bora. Conta para a gente aqui, gente. O que vocês acharam nos comentários aí, por favor? Fala se tu achou interessante, se tu achou que não foi legal, se tu achou que foi legal, para daí a gente poder melhorar, para a gente criar conteúdos melhores aí. Afinal de contas, pô, tu ficou vendo isso aqui duas horas. Então dá o teu feedback aí para a gente entender um pouco melhor. Massa. Aí curte o vídeo, compartilha também com uma pessoa que tu acha que possa ser interessante para ela. E cara, é isso daí. Obrigado por ter compartilhado. Ah, eu vou fazer uma parada. Vou fazer uma parada. Vou dar um presente. Galera, se tu assistiu até aqui, manda no meu direct a palavra NUTRA, tá? Manda NUTRA no meu direct. Aliás, vamos fazer melhor. Manda VTURB no meu direct. Manda VTURB no meu direct. Que aí eu vou saber que tu veio desse podcast e eu vou te enviar um presente. Ó, pessoal, tá aí, ó, um presente. É, vai ser massa. Então tá, quer ganhar um presente, então vai lá no Instagram do Lucas Nobrega, apareceu pela terceira vez aí. Dessa vez tu, dessa vez tu comenta lá VTURB, tá? Que dele vai te dar um presente. E é isso daí, tá? Quer deixar alguma outra mensagem ou não? Cara, a mensagem que eu quero deixar aqui é, ó, é bem mais difícil do que tu tá esperando, né? Se tu tá começando agora. Sem dúvida. E, porra, os segredos que a gente fala que existem no mercado e tal, você não vai precisar desses segredos pra validar o teu negócio pela primeira vez, enfim, escalar a tua operação pela primeira vez. É mais ajuste lá na frente. Então, tipo, fica tranquilo. Faz o feijão com arroz bem feito que, eventualmente, as coisas vão dar certo. Boa, boa. É, a gente vai entregar os segredos aí, pelo menos pra tu começar aí, tá? Até pra descalar também aqui no podcast. Vê o podcast lá, o número 2, tá? Do Thiagão e vê o número 5 do Lucas, tá? Lá tem copy, tráfego ao básico pra vocês começarem, então façam isso daí. E, cara, isso daí, brigadão por ter vindo lá da Paraíba. Vindo o Grande Bahia. Valeu, mano. Grande Bahia. Brigadão. Até mais, pessoal. E falou. Valeu.